Tudo do mundo dos esportes, você acompanha a partir de agora, está no ar, o Tempo Esportes. As notícias do seu time, com a maior equipe de esportes de Minas, o Tempo Esportes. Saindo do banco, venha para o Cicobi, patrocinador oficial do Campeonato Mineiro. Em Belo Horizonte, 5 horas, 3 minutos, estamos de volta aqui na FM, o Tempo começando mais uma edição de O Tempo Esportes. Hoje, quarta-feira, dia 13 de março de 2024. Participe conosco do programa, mandando seu recado nas redes sociais de O Tempo, arroba o tempo. Também no nosso WhatsApp, ddd31988100917 e no youtube.com barra o tempo. E no youtube de O Tempo Esportes, também mande seu recadinho no superchat. Vamos falar de Atlético, Cruzeiro, América, esporte especializado, futebol internacional com os jogos da Champions League e outras cocitas. Mas, eu já vou aproveitar para girar a nossa equipe. Destaques iniciais de Atlético, Cruzeiro e América, começando pela Raposa. Hoje com ele, Léo Campos. Boa tarde, Léo. Fala, Rafa. Boa tarde para você, para o ouvinte do O Tempo Esportes. Esse Cruzeiro que confirmou hoje o acerto com o Marcelo Moreno. Acerto já esperado, inclusive, né? Bolinha Viano vem para a Toca da Raposa, ficar treinando, se preparando para o jogo de despedida. Saber também o destaque do Atlético. Boa tarde para você, Fred Teixeira. Boa tarde, Rafa. Susto no treino. Volante tem lesão e lateral sofre pancada. Arena MRV ganha prêmio internacional. Quero saber também o destaque do América com o Edivaldo Miranda. Tudo certo, Ed? Tudo certo, Rafa. Boa tarde para você. Lateral fala na FM o tempo e promete luta do coelhão até o fim do jogo contra o Atlético. Turma, a gente vai ter também o blog do Voloschi falando aí do esporte especializado. Isso lá no quarto bloco do nosso programa. Champions League, temos os jogos que já começaram agora às cinco da tarde. Vou só dar um spoiler antes da gente entrar propriamente no boletim do futebol internacional. Seis minutos de jogo. Zero a zero o Atlético de Madrid e Inter de Milão. E o Borussia Dortmund já fez um a zero para cima do PSV. Vem, seu Lélio Gustavo. Um abraço. É, um abraço, Rafa. Vamos aguardar aí, né, por esses jogos importantes. A definição aí de mais duas equipes que vão para as quartas de final. E um confronto de campeões, né? O único dessa fase que é na Alemanha entre Borussia e o PSV Eindhoven da Holanda. É, gente, PSV, né? O Ajax é o papatítulos da Holanda, mas o PSV tem o nome dele também na história aí. Da Champions League. O Borussia foi lá em 97. Daniel Seabra já está por aqui também. Tudo bem com o senhor, Seabra? Beleza, Rafa. Um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado aí. Mais uma edição do Tempo Esporto. Vamos que vamos, né? Muita coisa para a gente falar aí. Quem vai se classificar? Mais para frente, né? Ah, gente, eu não sei não. O Borussia é ótimo. Eu não boto muita fé no Borussia, viu, Dimara? Vendo o futebol alemão, você olha para o Borussia assim, você fala, ah, esse time aí vai. Agora está cheio de moleque no barco. Nós falamos do Campeonato Mineiro, mas tudo bem. Ah, no Mineiro? Você falou do Borussia, mas a gente já falou. Falou classificar, né? Mas é muita força física também, né? Nossa, mãe. Eles passam, você nem sabe. Quando eles passaram, já passaram, né? Então, todos os jogadores que a gente conversa, né, Rafa? Eles falam dessa dificuldade que se tem de marcar o futebol alemão, né? Além da força física, né? Como eles, mesmo com a força física, eles apresentam a velocidade. Então, quando você olha, os caras já passaram há muito tempo, já deram tchauzinho. Oi! Se assustou e já está lá do outro lado. Exatamente. E a Holanda também, com aquela história de futebol total, né? É. Realmente jogo duro esse aqui. Sete minutos de jogo, 1x0 para o Borussia Dortmund. No mais, tudo certo, né, Di? Tudo beleza, né? Eu até acabei de falar do Borussia, porque na quarta temporada de Mário Entrevista, teremos também Nonato, né? Olha só. Móu lateral esquerdo da história do Cruzeiro. Tem quem diga que é o tal do Sorin, né? Com todo respeito ao Sorin, mas... Ah, gosto demais do Sorin. Nonato é Nonato, né, gente? Trabalhei com ele, mas o Nonato é o Nonato, né? E aí ele estava falando exatamente do Mundial, né? Que ele acabou ficando no banco, né? Que foi contra o Borussia em 97. Eu e Léo Campos fizemos o Di Mário Entrevista. Vai ter muita história legal, muito. Ah, você pode eu já imaginar. O Nonato tem cara de ser uma figuraça também. Figuraça. Gente, presente do dia lá no portal tempo.com.br, aba de promoções, para de ingressos, para você curtir os quatro amigos, o stand-up que acontece dia 17 lá no Arena Hall, só se cadastrar na aba de promoções no nosso site, o tempo.com.br. R5 e 8, Seabra, fala da Loja Focus para a gente, por favor. Falo, falo para você que está aí, ó, precisando de material elétrico ou de ferramentas, tem que procurar a Loja Focus. Loja Focus é o local ideal para você adquirir produtos de muita qualidade, economia de verdade, com aquele atendimento muito especial, viu? A Loja Focus tem a solução perfeita para as suas necessidades profissionais e você que gosta de mexer em casa também, fazer aquele reparo doméstico ali, a Loja Focus também tem para você lá, fios, interruptores, lâmpadas de LED, ferramentas, acessórios, tudo de muita qualidade para você, com muita qualidade, com preços imbatíveis. E você que é ouvinte da FM O Tempo, pode falar lá também que toda semana tem uma oferta exclusiva e esse mês a Loja Focus está celebrando todas as mulheres incríveis, por esse motivo a Loja Focus preparou ofertas especiais para iluminar o mês especial. Lâmpadas iluminárias de LED com o melhor preço, elegância e sofisticação, lustres com 30%, 40% e até 50% de desconto na Loja Focus. Além de descontos incríveis, você pode parcelar também suas compras em até seis vezes. A Loja Focus trabalha com grande variedade de material elétrico. Então passa lá, corre lá, Loja Focus em dois endereços. Em Belo Horizonte, na Avenida Olegário Maciel 419 no centro, tem convênio com estacionamento. Então você pode ir com o seu carro, com a sua moto, não tem problema de procurar vaga. E a Loja Focus também está na cidade de Prudente de Moraes, ali na Avenida Brasília, 922 no centro. Chama no zap aí, ó, 3379-1700, 3379-1700. Precisando de material elétrico ou de ferramentas, Loja Focus. Valeu, Seabra! O Henrique Barbosa solta a trilha do cruzeiro, a gente começa o programa de hoje falando do cabuloso. O Léo Campos hoje com as informações da Raposa. Ó, Léo, conta pra mim qual o seu destaque inicial desta quarta-feira. Vamos lá, Rafa. Mais uma vez, boa tarde pra você, pros amigos de Mara, Seabra, Lely, pra quem tá sintonizado em O Tempo Esportes nesta quarta-feira. Cruzeiro confirmou hoje a contratação de Marcelo Moreno, ou um acerto com o boliviano, né? Jogador de 36 anos, vai vir pra sua quarta passagem pelo Cruzeiro, mas deve mesmo vir só para um jogo de encerramento de carreira, mesmo pra selar a sua despedida do Clube Azul. No comunicado, o Cruzeiro diz que prepara a despedida de Marcelo Moreno, atleta será integrado ao grupo até o fim do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro abre as portas da toca pra que o flecheiro se integre ao grupo do futebol, se recondicione usando toda a infraestrutura do CT, e junto ao clube, viabilize a partida que selará a aposentadoria dos gramados, ainda sem data definida. Nenhum moldes também, nada, nenhum detalhe sobre essa despedida foi divulgado. Campeão Brasileiro 2014, bicampeão mineiro 2008, 2014, Marcelo Moreno, segundo o próprio clube disse, né? É uma referência dentro e fora de campo, contribuindo no momento mais difícil da história do clube. Fecha aspas aí para a nota, a informação do Cruzeiro sobre a contratação do Marcelo Moreno. E fala sobre esse período mais difícil, né? Quando ele volta ao Cruzeiro, retorna ao Cruzeiro, acaba em 2020 fazendo um empréstimo pro clube, sei que de 18 milhões de reais, e ainda fazendo parte daquela recuperação judicial, o boliviano Marcelo Moreno. É o maior artilheiro da seleção boliviana, anunciou a aposentadoria no ano passado, 31 gols, e ele não matou desde dezembro do ano passado, quando encerrou o seu contrato com o Independiente Del Valle do Equador. Então, o Marcelo Moreno vem para Belo Horizonte para se preparar, de fato, para esse jogo de despedida. Não ficou muito claro se um jogo oficial ou não, até porque o atleta está vindo se preparar, está assinando um vínculo com o Cruzeiro. Ah, então, essa foi a minha dúvida desde a hora que eu... Pois é. É, porque eles falam assim, ele vai fazer parte do elenco até o final do Campeonato Mineiro. Foi integrado ao elenco. Fecha o contrato. Então, ele vai ter que aparecer no BID, essas coisas todas. Ou, é... Porque ficou meio vaga essa explicação, né? Se ele vai ser mesmo registrado como jogador. Se foi, igual você falou, é um jogo oficial, ele tem que estar registrado como jogador do Cruzeiro. Ou eles vão fazer um jogo especial. As coisas ficaram meio assim... Bom, eu, pelo menos, não entendi. Não sei se vocês tiveram a mesma dúvida que eu, mas eu fiquei com dúvida. Eu tive também. Eu entendo que, assim, ele vai ficar aí o período até o final do Campeonato Mineiro. Só um período. Mas você acha que ele não vai ter vínculo, né? Não, não. Pra mim, não. Bom, eu entendi, assim, né? Precisa o Cruzeiro esclarecer um pouco isso aí. Mas pra mim, não. Pra mim, não vai ter vínculo. Ele vai ficar aí. E eu acredito, imagino, que esse jogo de despedida dele seja um amistoso festivo, né? Uma... Sei lá, chama aí os jogadores que jogaram com ele. Ou... Não sei. Aí é o Cruzeiro, né? Faz... Mas eu imagino que não seja um jogo oficial. Porque o Marcelo Moreno, ele não vem pra jogar, né? Mas eu acho que deixa bem claro aí também, assim, não adianta a torcida do Cruzeiro pedir Ah, o Dineiro não tá bem. Tira, põe o Marcelo Moreno. Não, ele não vai jogar. Não é essa a questão. Pra mim, ele vai ficar até o final. E aí tem um Twitter. O Tom Benz não tem Twitter oficial, né? Não, não. É uma conta que finge de oficial. É, mas tem um perfil que é o mais engraçado deles aí, né? Que é de torcedores. Escreveram assim, e se eu ganhar? Você, até o final do Campeonato Mineiro. Ah, Cruzeiro, até o final do Campeonato Mineiro. Mas e se eu ganhar? Tá lá no perfil do Tom Benz. Não, e até o término do Campeonato, né? Não necessariamente que o Cruzeiro vai estar lá. É, por isso que eu acho que é um período. É esse. Acho que é um período só. Agora aqui, ô Lélio e Gustavo, tem uma outra questão. Tá, beleza. Se abre, pensou aí, pô, vão montar, sei lá, dois times com jogadores que atuaram com o Marcelo Moreno. Alguns, obviamente, já se aposentaram. Da Goberto, Borges, né? Posso até estar equivocado aqui, não sei se estiver na mesma época que o Marcelo. Enfim, não sou muito bom aí. Minha cabeça dá uns bug de vez em quando, viu, Lélão? Mas vamos pegar os jogadores que ainda estão na ativa e que jogaram com o Marcelo Moreno no Cruzeiro. É, agora voltou. Quando é que vai ter data pra poder fazer esse jogo aí se não for uma partida oficial de despedida? Olha, nessa aí eu tô mais até com a Dimara. Aí pra mim tá muito confuso essa história. Não, vamos firmar um vínculo até o final do Campeonato Mineiro? É. E até lá ele vai se condicionar maravilhosamente bem depois de três meses sem jogar. Tá uma história muito esquisita, realmente. Eu também tô achando. Eu não tenho essa certeza toda, igual o Ceará. Falou, não, vai fazer uma mistura, não sei. Do jeito que tá aí, tá dando margem a várias interpretações. inclusive de que ele poderá estar defendendo o Cruzeiro esperando ser inscrito no BID aí, anunciado. Isso que eu pensei. Sabe, pra poder jogar. Tá um negócio bem duplo sentido isso aí, né? Pelo menos pra mim. Eu não falei com certeza, não. Não, não, sim. Eu falei o que eu entendi. A sua interpretação. Interpretação. É. Eu falei a sua interpretação. Exclamação. É, mas eu não tenho toda essa certeza que você abre até, né? Eu não tenho certeza, não. Eu acho, acho, pelo que eu entendi. Também, assim, vamos combinar que até o final do Campeonato Mineiro falta o quê pro final do Campeonato Mineiro? É pouco tempo, isso que eu fiquei pensando. Um final e seis finais. Cruzeiro finalista, mais dois, daí semana acabou. O Campeonato acaba o quê? Lembrando que tem uma data FIFA aí no meio. Sim. Que pode ser a data FIFA. Inclusive, quem sabe, a data do jogo de despedida. É, pode ser que eles tenham pensado nisso. É, mas eu quero ver que o clube... Tô chutando aqui, tá? Não, eu sei. Mas aí, ainda no cenário das hipóteses, se pegarem jogadores que atuaram com ele, no Cruzeiro, esses caras estão em outros clubes. Será que o clube vai ceder pra fazer jogo de despedida? Tá muito mal explicada essa história. Tem que ser mais claro aí o Cruzeiro nessa questão. Só um outro detalhe. Tava vendo os dados de desempenho do Marcelo Moreno aqui, ô, Léo Campos. Tô usando o Transfer Market como referência. O último jogo dele consta como dia 17 de dezembro do ano passado, que foi aquela terceira etapa do campeonato equatoriano. Teve, afinal, o jogo de ida 0x0 e nos pênaltis LDU e Independiente Del Valle terminou o jogo 4x1. Nossa mãe, foi pra LDU, tá? E o Marcelo Martins... Cadê o Marcelo Moreno aqui? Ele bateu um pênalti pra fora nas finalidades que definiram o campeonato equatoriano. Foi a última vez que o Marcelo Moreno atuou, Léo. Ele já se despediu da Bolívia, inclusive, e é aguardado em Belo Horizonte esta semana ainda pra se apresentar a Toca da Raposa 2 e, obviamente, será perguntado e questionado sobre essa situação sobre um jogo festivo, um amistoso, apenas pra se despedir? Ou vai ter um vínculo de fato? Vai ser publicado no BID? O recondicionamento físico dele? Se agradar a comissão técnica, ele vai compor o elenco? Ou não vai ser nenhum jogador que atuou com ele na época, mas vai ser esse grupo do Cruzeiro atual, né? O clube de origem dele, qual que é? O Del Valle. Ele tava no Del Valle. É, o Del Valle também tem competição sul-americana, não tem? É, mas eu não tenho contrato nenhum com o Del Valle, mas... Não, não, estou dizendo pra você fazer um jogo festivo. Ah, tá, pegar o Cruzeiro, contra não sei quem e tal. É, mas jogo de despedida normalmente é assim, né? Você pega o primeiro time lá do cara, depois você pega o último dele, né? Podia pegar, por exemplo, onde ele começou, lá no futebol boliviano, né? Pode ser. Oriente pedroleiro, né? Então, pode ser uma coisa dessas, não sei, né? Mas também essas equipes têm as competições. Tem uma dica boa. Vamos achar o dia na tabela do Brasileirão. Isso, obviamente, não vai acontecer, porque a dona CBF esculhambada, ela manda os jogos a cada três rodadas pra gente ir catando ali os jogos, descobrir que vai ser a vida de cada time do Brasileiro. Faz o Cruzeiro e Vitória como despedida. Não foi o primeiro time dele no Brasil. Quando ele vem do Oriente Petroleiro, ele vai pra Vitória. É verdade. Mas é capaz de ter vaga no meio de semana pro Cruzeiro, né? Porque, como ele saiu da Copa do Brasil, ele tem a Sul-Americana, né? Mas, assim, por exemplo, nas datas que forem de Copa do Brasil, ele vai ter o meio de semana. Só acho que o tempo, o espaço que foi falado é muito pequeno. Aliás, eu não sei nada. Você chamou, Lélio? Não, não. Eu não sei se o Samuel já tá conectado aí ou não. Pois é, eu tinha visto até no Twitter dele, aspas para o Pedro Martins, falando que ele tava vindo pra se despedir mesmo, que ele merece e tal. Mas sempre fica a dúvida, né? Também de uma dívida que tem. Enfim, de qualquer maneira, cara, não dá pra gente realmente saber o que vai acontecer, né? Mas já teve até gente falando, ó, vai fazer o gol do título, hein? É, é. Então, os delírios vão acontecendo aí. Normal. Normal a gente viajar nessa questão aí, né? Ô, Léo, antes da gente voltar a falar do factual, no sentido de preparação pra o jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. O Ariel Rodrigues é um dos ouvintes que tá aqui no WhatsApp. O Ariel Rodrigues mandando mensagem, mas isso eu vi no Twitter mais cedo. e esse debate, eu tinha certeza que a Chino Azul ia propor esse debate. Não é estranha essa homenagem ao Marcelo Moreno enquanto a mesma diretoria demitiu sem dó no coração, ou sem dor no coração? Aí é você que tá dizendo, tá, Ariel? O Fábio, o Henrique e demais jogadores marcantes. E aí um outro debate vem à tona. Será que o Fábio, quando estiver se aposentando, ele vai ser reintegrado ao Cruzeiro, igual o Marcelo Moreno, pra ter um jogo de despedida? Interrogação, Léo Campos. É, inclusive tem matéria no nosso portal já sobre isso, em O Tempo Esportes, sobre esta relação que a torcida faz nas redes sociais, porque o Fábio, querendo ou não, é o jogador que mais jogos participou pelo Cruzeiro, 976, foi ele próximo daquele jogo mil, que não aconteceu, e da forma também como ele saiu, né? Pelo menos, um disse-me-disse, há uma versão da própria diretoria, e uma versão do Fábio. Pela versão do Fábio, ele ficou ressentido um pouco, chateado um pouco, como foi tratado no início da era SAF no Cruzeiro, não foi atendido, diz ele, inclusive por alguns personagens, e isso deixou ele bastante chateado. Enfim, não sei se, a situação é diferente, né? Porque o Marcelo Moreno, de fato, está se aposentando dos gramados, já está ali no final de carreira. O Fábio não teria, simplesmente, um jogo de despedida, porque ele ainda queria jogar. O Fábio não queria se aposentar. Agora, quando ele se aposentar, se ele vai a topar, fazer um jogo de despedida, nesses moldes do Marcelo Moreno, sendo reintegrado ali... Que a gente não sabe nem quais moldes são ali também, né? É, e aí, só pra situar o seguinte, o Henrique foi reintegrado, o ano passado, por poder de justiça, eu tô maluco, não é isso mesmo, né? Foi. E aí, depois ele foi embora. Então, a gente também não ficou sabendo, a gente soube que ele chegou, mas também não soube, depois, quando ele foi embora. Na verdade, o Henrique primeiro, veio contratado. Sim, sim. Aí acabou sendo afastado e voltou por questão de justiça. Mas primeiro ele foi contratado. Porque a SAF entendia que o Henrique era um problema da associação, né? E a justiça depois disse que não. Entendeu o que era a SAF, que é quando a SAF compra, ela compra o futebol no todo, com as suas dívidas e tudo mais. Aí ele foi embora, também foi embora, e a gente não ficou sabendo. E no caso do Fábio, vale a gente dizer que, conversando com o pessoal do Cruzeiro, e com o próprio Fábio, ele teve uma importância muito grande agora nessa comissão dos credores. Porque o Fábio é um líder ali de natureza, né? E ele está nessa comissão de credores. Ele foi o primeiro a fazer o ajuste lá, a aceitação. Você se lembra que ele deu até entrevista sobre o caso, falando que ele estava aceitando. Ele fez meio que um apelo para que os outros também pudessem fazer. Numa ajuda ao Cruzeiro. Então, não sei como é que está a relação hoje, mas, eu acho que ela deu uma melhorada depois dessa história toda. Mesmo achando que ele não vem fazer jogo de despedida. O Samuel Venâncio já está conectado conosco. Samuel, esclareça, se você tiver essa informação, como será esse contrato do Marcelo Moreno com o Cruzeiro? Tem contrato, vai para o Bid, é só jogo de despedida. Tem torcedor achando que ele pode ser aproveitado. Dá uma luz para a gente, Samuca. Um abraço. Fala aí, tudo bem, Rafa? Boa tarde, boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Para ele treinar, ele precisa de um contrato, né? Isso aí, ninguém vai treinar sem ter um contrato porque não está de acordo com a lei. E o contrato, ele vai ter um tempo mínimo que é o que estabelece o regulamento de três meses. Então, quando sair lá, eu acho que vai sair no Bid, vai sair um contrato de um período de três meses. Aí tem que ver quando esse contrato foi assinado, quando ele passa a valer, mas contrato vai ter. Agora, pelo comunicado do Cruzeiro, eu acho que está muito claro. Ele vem para... Tem até uma fala do Pedro Martins no site que diz o seguinte, o Cruzeiro é grato por tudo que o Marcelo Moreno fez para o clube e, como prova disso, atendemos ao seu desejo de retornar ao clube, se preparar junto ao elenco principal e, enfim, ter a despedida digna que ele merece do futebol, no Mineirão lotado, em uma partida festiva, em sua homenagem. Diz Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro, é o que está no anúncio do Cruzeiro no site oficial. E dentro daquela informação que a gente tinha trazido, era justamente isso, não era para ser uma opção no elenco, ele vai trabalhar no dia a dia ali na Toca da Raposa 2 e se preparar para essa despedida. Como será essa despedida, aí ninguém sabe. Aí tem que ver, eu acho que no meio do ano ele deve ser homenageado pela Comebol por causa de participações em Copa América com a seleção da Bolívia, uma história muito grande, tem o Marcelo Moreno de serviços prestados à seleção boliviana e aí vamos aguardar mais detalhes sobre isso. Mas pelo comunicado, acho que está muito claro que ele vem, se prepara e faz esse jogo de despedida, não estando ali diretamente nos planos do Cruzeiro para ser um jogador opção no dia a dia para atuar com o técnico Nicolás Larcamon. Agora, com sinceridade, para mim é uma novidade essa do cara só treinar ter que fazer um contrato, eu não sabia. a mim também. A mim também. Não, é. Porque quando, pelo que eu me lembro, quando o Sorin se despediu do Cruzeiro, ele não teve que fazer um contrato? Ou teve? Não. Mas ele não treinou, né? Ah, ele só veio e jogou? Ah, então tá. Não, mas sabe por que eu não entendi, Samuel? Porque a gente sempre acompanha, a gente que faz o dia a dia, a gente acompanha vários jogadores que vêm fazer treinamento, que vêm fazer recuperação física nos times onde eles tiveram história, né? Quando eles estão sem clube, quando eles estão com o clube, às vezes eles vêm fazer recuperação de alguma cirurgia, às vezes eles vêm operar com o médico e continua aqui. Mas aí não é treino com o elenco, né? Não, mas eles fazem parte física também, por isso que eu não, eu realmente não entendi. É, por várias coisas, porque eles chegam a treinar com o grupo e, assim, eu não entendi que tinha que fazer contrato, não. Não sei. Às vezes o Cruzeiro quer se preservar também, né? É, a possibilidade. Aqui, na boa, se o Marcelo Moreno vai fazer um jogo de despedida festiva, vai treinar pra quê? Sinceramente, vai estar treinando? Não entendo muito. É, eu também não entendi isso não. Bom, isto posto, vamos seguindo aqui pra falar do dia do Cruzeiro. Mas aqui, vocês querem chegar aonde? Vocês estão achando, então, que ele vai ser opção aí pro Cruzeiro? O Cruzeiro tá contratando o centroavante? Não. Não, não. É justamente o contrário. É. Pra mim, é justamente o contrário. Eu, assim, com todo respeito ao Marcelo Martins. Mas se tem um comunicado que diz o que tá acontecendo, qual que é a dúvida, então? É porque o comunicado não explica. pra quê que ele vai treinar pra fazer um jogo de despedida? Pra quê? Alex fez, Sorim fez, ninguém foi lá treinar na Toca da Raposa, não precisa ficar treinando com o elenco, com o grupo, com o que sei. E nem tinha vínculo, né? O Alex, quando ele fez jogo de despedida aqui, ele não tinha vínculo mais com o Cruzeiro. É exatamente por isso que eu não entendi. Eu não entendi que tinha vínculo, até porque eu não sei, não tá escrito lá. Eu não entendi se, por que que ele vai ficar treinando e três meses, porque o Campeonato Mineiro acaba daqui duas semanas. Eu não entendi se, na verdade, nessa história toda, o jogo festivo dele é contra alguém, não é contra alguém, é com esse grupo do Cruzeiro, não é com esse grupo do Cruzeiro. O que que vai dizer? Eu não sabia nem que ele tinha que sair no beat pra poder fazer isso, porque se ele fizer vínculo, ele tem que sair no beat. Então, assim, eu achei, assim, pouco explicado. Não tô dizendo nem que tá certo, nem que tá errado, nem que tem que... Não tem nada a ver com isso, até porque, quem sabe, disso é o Cruzeiro onde dói. Mas, no... Assim, é porque eu não entendi mesmo. Bom, isso do posto, vamos falar, então, do dia do Cruzeiro, dessa preparação pro jogo contra o Tom Benz, Léo Campos. É, o Rafa, até o Cruzeiro divulgou hoje um vídeo, mostrando o dia da toca e a gente já pôde ver uma imagem, inclusive, do Paulo André, marcando presença, acompanhando o treinamento dos jogadores nesta expectativa do próximo jogo, sábado, às quatro e meia da tarde, diante do Tom Benz. Quem até falou um pouco nesse vídeo foi o zagueiro João Marcelo. O João Marcelo tem se tornado, talvez, um dos principais nomes desta defesa no início desta temporada, diferentemente do que foi no ano passado, com pouquíssimo espaço no Cruzeiro. Ele tem um contrato até o meio desse ano, veio por empréstimo, cedido pelo Porto. O Cruzeiro tem um passo fixado pra tentar uma renovação, uma compra dos direitos do atleta, mas dos dez jogos do Cruzeiro em dois mil e vinte e quatro, em sete oportunidades, o João Marcelo esteve presente e ele fala da expectativa pro próximo jogo, diante do Tom Benz, inclusive convocando a presença da torcida da China Azul, que já até comprou boa parte dos ingressos. Vamos ouvir. A preparação tá boa, a gente tá trabalhando forte todo dia, fizemos um resultado, acho que pelas circunstâncias, foi até um placar razoável pra gente, pra gente conseguir agora, com muita humildade, com o apoio da nossa torcida no Mineirão, pra torcida lotar o Mineirão e acho que a gente tem tudo pra sair com a vitória e com as classificações no sábado. O clima tá bom, tá ótimo, a gente tem uma família aqui dentro e, claro, nosso objetivo é ser campeão, não só do Mineiro, como das outras competições também e tenho certeza que o grupo tá bem capacitado pra isso. Cada dia a gente dá o nosso máximo no treino, que no jogo sai com mais naturalidade, com um pouco mais de facilidade, então é importante essa cobrança dele, de todos da comissão, pra gente tá cada vez mais acostumado no modelo de jogo e, se Deus quiser, sair com resultado positivo jogo após jogo. A torcida conta muito da torcida do Cruzeiro, que a gente sabe do apoio dela, da força que ela tem, ainda mais no Mineirão, e contamos com a torcida toda lá pra vamos lotar e fazer uma grande festa lá, que é um jogo muito importante pra gente. Tá aí, João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro, de 23 anos, e já tá praticamente avançando aí, o Cruzeiro já pensa em uma renovação, ou, Samuel? Porque ele tem um contrato até o meio do ano, né, por empréstimo. No ano passado, ele não foi muito aproveitado, mas hoje ele ganhou um espaço, pelo menos até agora, importante aí nesse time de larcamão, né, Samuel? Pois é, eu tava até vendo agora alguns dados do SofaScore, que com o João Marcelo em campo, o Cruzeiro não sofreu gols em seis de sete jogos em 2024. Ele tem 590 minutos jogados, 93% de acerto no passe, 64% de duelos aéreos ganhos, 34 ações defensivas, quatro faltas, nenhum amarelo, nenhum erro defensivo grave. E como média de nota SofaScore, sete ponto dezenove, é um zagueiro que vai se mostrando ser muito confiável, e aí a gente vai ficar sem entender e nunca também ter explicação, né? Mais um assunto aí que a gente não vai ter explicação, é porque ele jogou pouco ano passado, né? E quase que começa, não, começou a temporada sendo reserva, mas ganhou a condição dentro do campo, é um zagueiro que veio com a opção de compra de um milhão e meio de euros, acho que é uma opção muito baixa pra um jogador que tem um potencial, que já demonstrou, né, ter um potencial muito grande, acho que foi um, um ótimo achado do Cruzeiro aí na janela do meio do ano passado e quem sabe tendo aí a oportunidade de ser adquirido pelo Cruzeiro. Eu não teria dúvida de comprar, não acho um jogador, um zagueiro com esse potencial que o João tem demonstrado e por esse preço aí no mercado. É, eu acho que a questão do preço é que vale muito a pena, né, cara? Porque não é caro, né? E tá mostrando o futebol. Então, acho que seria uma boa aí o Cruzeiro não perder essa oportunidade no mercado. Léo, tem mais algum detalhe pra gente fechar essa primeira parte do Cabuloso aqui no programa? 25 mil ingressos, a última parcial que o Cruzeiro divulgou, ingressos vendidos pro duelo diante do Tom Bense, sábado, às quatro e meia da tarde. É um jogo até pra televisão aberta, né, mas ainda assim a torcida do Cruzeiro promete comparecer em ótimo número. Uma expectativa aí, então, vamos, hoje, quarta-feira, com 25 mil, bater a casa dos 35, 40 mil torcedores diante do Tom Bense. Lembrando que o jogo tá 0x0, né, o placar do Ipatingão, permanecendo o empate, o Cruzeiro inclusive avança pra próxima fase e querendo ainda assim a vitória pra fazer bonito diante do seu torcedor no gigante da Pampulha no sábado, Rafa. É, e é impressionante como só o Toton não considera o Marcelo Moreno o ídolo do Cruzeiro, porque o WhatsApp aqui da rádio e o superchat do YouTube, pelo amor de Deus. O cara é o maior tireiro estrangeiro da história do Cruzeiro, hein? É, seu professor aí não tá com nada, viu, Samuco? Totonha, gente, é só na brincadeira que ele te ensina alguma coisa. Ensina um pouco de história do Cruzeiro pra ele, porque tá danado. Tem mais algum detalhe da sua parte aí, Samuco, pra gente fechando esse bloco da Raposa? A partir de amanhã o Nico montando o time e vamos ver se ele vem com mais do que duas mudanças, hein? Ou talvez três aí, porque tem a possibilidade de volta do Dineno, Vidialba, Neres e será que vem mais mudança aí? Eu tô curioso pra saber o que ele vai fazer pro sábado lá contra o Tombense no Mineirão. Mais dois dias, né, de preparação amanhã e sexta-feira e o Cruzeiro em campo no sabadão. Samuco, meu velho, valeu demais, um abraço e até a próxima. Valeu, um abraço, tamo junto. Cinco horas e trinta e quatro minutos, o Léo Campos volta mais tarde com o segundo tempo do Cruzeiro. Fechado, seu Léo? Fechado, Rafa. Tamo junto. Ô, Léo Gustavo, fala pra gente da Paiu Diesel, por favor, Lelão. Falo ao de Marco lá, ó. Um a zero Inter. De Marco. Ah, é nui. A Paiu Diesel, acompanhando você pela estrada. São mais de três décadas facilitando a vida dos caminhoneiros e transportadores, melhorando a vida das pessoas. A Paiu Diesel agradece aos seus clientes, amigos e parceiros nessas mais de três décadas e meia de existência. A Paiu Diesel em BH, Betim, Sete Lagoas e Garapé e também online no apaiu diesel ponto com ponto BR. A Paiu diesel ponto com ponto BR. Peças para caminhões, ônibus, vans e picapes na Paiu tem, Rafa. Valeu, seu Léo e Gustavo. Vamos de informações do trânsito. Na FM, o tempo. A informação do trânsito. Boa tarde pra você, Davidson Ferreira. Fala, Rafa. Boa tarde pra você também. Boa tarde, ouvinte ligado. Aqui no Tempo Esportes, vamos falar do trânsito de contagem, junção da Fernão Dias com o Cardial Gini Pacelli naquele trânsito pesado de todo fim de tarde, viu? Sentido Belo Horizonte com trânsito muito lento a partir do bairro Amazonas, aliança da Trincheira até a chegada ao anel rodoviário só o excesso de veículos mesmo dessa quarta-feira. Você que tem a oportunidade de mudar a rota, prefira sair de contagem pela Tereza Cristina ou vice-pressa. Tô visualizando daqui trânsito bom, viu? A partir ali da estação do metrô Dourado você não tem problemas. Nos acessos à contagem todas essas vias que eu citei apresentam trânsito bom. Com economia garantida da Enel Trading você economiza até 30% na conta de luz da sua empresa. Acesse enelenergialivre.com.br Daqui a pouco tem mais notícias do esporte O Tempo Esportes No campo ou na vida financeira cooperar, dá jogo Aproveite uma seleção de produtos e serviços financeiros Uma equipe pronta para te atender Taxas e tarifas campeãs Participação nos resultados e muito mais Saia do banco e venha para o Cicobi Baixe o app Cicobi e abra já a sua conta Cicobi Patrocinador Oficial do Campeonato Mineiro Na FM O Tempo você começa o seu dia bem informado com o 5 às 7 As primeiras notícias do seu dia Tempo Temperatura As informações do trânsito Notícias do agro E tudo o que você precisa saber antes de sair de casa Tudo isso com a melhor playlist musical da sua manhã Comece o seu dia com o 5 às 7 De segunda a sexta aqui Afonso Padilha Tiago Ventura Márcio Donato e Di Lopes O maior grupo de stand-up do Brasil Quatro amigos Chega a Belo Horizonte para celebrar os seus 10 anos com sucesso Fila de piadas No dia 17 de março no palco do Arena Hall Embarque nessa rodada de muitas risadas com os quatro amigos Dia 17 de março no Arena Hall Garanta seu ingresso em simpla.com.br ou na bilheteria do Arena Hall Realização ImpaShows Apoio Cultural O Tempo Você bem informado o tempo todo FM O Tempo 91.7 O Interessa agora é podcast Todos os dias às duas da tarde elas entram no ar debatendo tudo o que interessa para a sua vida e você acompanha e interage ao vivo no canal de O Tempo no YouTube com reprise à noite na FM O Tempo e disponível nas plataformas digitais Interessa Podcast porque se faz parte da sua vida interessa FM O Tempo Na 91.7 você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo gastronômico Gastro o podcast da boa gastronomia a qualquer momento durante a programação da FM O Tempo oferecimento supermercados BH quer ofertas exclusivas do BH? Baixe e se cadastre no app meu BH de segunda a sexta às quatro da tarde tem direto da redação as notícias que movimentam a cidade denúncias da população prestação de serviços direto da redação uma linha direta entre o ouvinte e as autoridades aqui na FM O Tempo FM O Tempo FM O Tempo e a hora certa oferecimento Cetra BH Gol Mídia Transfácil sua mídia veiculada nos ônibus de BH 538 FM O Tempo Na FM O Tempo O Tempo Esportes No campo ou na vida financeira cooperar dá jogo venha para o Cicobi De volta com o Tempo Esportes desta quarta dia 13 de março de 2024 siga mandando seu recado para a gente aqui no 988100 917 também no superchat do youtube.com barra o tempo e o presente do dia está lá na aba de promoções no nosso portal tempo.com.br o tempo.com.br ingressos para você curtir o espetáculo dos quatro amigos stand-up no dia 17 de março 7 da noite no Arena Hall com Di Lopes Thiago Ventura Afonso Padilha e Márcio Donato Rapaziada os jogos da Champions League em andamento teve empate não é Lélio Gustavo gol do Atlético de Madrid garoto Antônio Totonho Griezmann né miserável 1x1 Atlético de Madrid e Inter de Limão como diz o Totonho primeiro jogo terminou 1x0 para a Inter segue Borussia Dortmund 1x0 contra o PSV e lá na KTO você pode palpitar nesses jogos em andamento já imaginou como vai ser o jogo do seu time no fim de semana como vai ser aquele confronto decisivo da Champions se vai ter gol de craque se você gosta de deixar o seu palpite nas partidas do futebol brasileiro e internacional seu lugar é na KTO.com sabe por que? lá você encontra os melhores mercados mercados especiais ganho antecipado e tudo para deixar os jogos ainda mais emocionantes faça o seu cadastro no site KTO.com e use o cupom BARBA cupom BARBA vai te dar direito a 20% de cashback no seu primeiro depósito KTO.com onde a diversão acontece lembrando que é para maiores de 18 anos e jogue sempre de forma responsável Rafa informe é só mandar um abraço aqui para o Reduto Celeste sabe de onde? lá da Jordânia da Jordânia? da Jordânia lá tem inclusive o pessoal está montando lá uma escolinha de futebol colocando os meninos para jogar lá e com a camisa do Cruzeiro então um abraço ao pessoal aí da Jordânia que é cruzeirense e está sempre ligado conosco aqui na FM e o tempo que massa velho que massa Rafa eu posso falar aqui as informações que a gente recebeu sobre Marcelo Moreno Martins por favor é o seguinte as informações são essas aqui ele fica até o fim do mineiro como na nota assina contrato de três meses que é o mínimo que um jogador assina eu perguntei e é vínculo? sim vínculo normal sai no BID e tudo mais aí eu perguntei se ele poderia jogar no campeonato mineiro então já que ele vai sair no BID ou seja é um jogador normal regularizado com contrato de três meses é escolha técnica do treinador ou seja foi pedido do Larcamon tem despedida tem mas vai ser regularizado vai estando regularizado se der na telha do Larcamon de botar o Marcelo Moreno para jogar sua fonte diz que vão botar ele para jogar é escolha técnica agora se ele tem contrato mínimo de três meses ele não vai ficar só até o final do mineiro o mineiro termina dia 6 de abril então ele fica vinculado ao cruzeiro por três meses lembrando que eles deixaram muito claro né que ele vem para a despedida mesmo mas é contrato é vínculo tudo direitinho e em condições de jogo e tal aí eu perguntei pode jogar menino depende do treinador vai falar do Atlético agora não vai trazer um tar dele também não né não 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 por enquanto não não temos a informação 5 horas 43 minutos valeu Edmar Oliveira bom era só botar que tinha um contrato de pelo menos três meses na nota viu cruzeiro facilitava e muito né conseguia reduzir um pouquinho das dúvidas da turma vamos falar do galo o Tardelli está vindo não né Fred Teixeira deixa o Tardelli em paz lá tranquilo curtindo a família mas ele estava treinando disse que ele queria vir para um time da série B né parece tinha uma história dessa e o Tardelli continua aquele mesmo Tardelli que a gente conhece fininho continua mesmo jogando uma pelada ali com os amigos rapaz a mesma coisa o Tardelli que encerrou os seus últimos jogos pelo Atlético continua fisicamente né pelo menos visualmente falando a mesma coisa impressionante teve até realmente em dois mil e vinte e dois ele está morando na Itália tá em Milão teve até em dois mil e vinte e dois uma possível tentativa de um retorno no Atlético acabou não indo para frente e depois um possível acerto também com o Atlético mas na última hora os negócios não se encaixaram aí ele não ficou também para o Atlético está curtindo a família morando na Itália está bem obrigado em dois mil e treze finalmente acabou ano passado no Atlético né quando o Hever pendurou as chuteiras acabou agora chega né acabou é mas é que a gente está brincando com esse negócio do Tardelli mas ano passado quando o menino Casares fechou com a América eu ouvi de atleticano devia fazer um contrato de produtividade com o Casares o Casares estava dois mil e treze não não estou falando ano passado de pegando esse negócio aí de jogador voltar para o time entendeu o dois mil e treze acabou mas vai ter vale a pena ver de novo em meio do ano o Bernardo está aí é verdade mas o Bernardo ainda está novo o Casares não está tão velho não mas o futebol são outros quinhentos enfim está jogando no peixe é titular do peixe é bora ver diga lá Fred é hoje no treino do Atlético a gente ficou sabendo de uma notícia na verdade duas notícias não tão boas né na verdade no treino de ontem mas o Atlético só comunicou hoje houve duas baixas primeiro a lesão do ligamento do tornozelo esquerdo do volante Paulo Vitor garoto muito jovem sofreu infelizmente a lesão no treino um lance comum do treino e acabou passando por exames e constataram a lesão então agora é um longo período de recuperação geralmente né esse tipo de contusão a gente deseja ele a pronta recuperação para que ele possa nesse início de carreira dele ter aí é um percurso quem sabe que é complicado para um jovem da base ainda mais tendo uma lesão logo de cara quando estava tendo as primeiras oportunidades de pelo menos treinar com o time principal né de ter a chance de começar sua carreira num grande clube como o Atlético mas é bom ele se mirar no Alisson né o Alisson que teve uma contusão importante também voltou tá aí brilhando então olha pra frente né garotos são garotos e tem possibilidade de voltar na mesma história com a mesma aposta do Atlético e a outra questão também no treino de ontem o lateral Vitor Gabriel sofreu uma pancada na cabeça e tá cumprindo aqueles protocolos do caso de conclusão né sempre tem tanto quando acontece em jogo ou em treino então é mais um que tá afastado do treino pelo menos durante um bom período aí pra ficar em observação a gente deseja ele também uma rápida recuperação pra que possa estar de volta brevemente é um jogador que tem potencial também quem sabe mais adiante não necessariamente nesse ano até mas possa vir a ter mais oportunidades no Atlético também passado esses garotos da base o restante do treino transcorreu de forma normal o Filipão fazendo as suas observações aquilo que nós conversamos ontem principalmente a grande questão sobre a possibilidade do Rubens entrar ou não nesse time no meio campo a princípio pelo que a gente tá conseguindo buscar aqui ali ainda não será essa vez o Rubens deve continuar com opção no banco de reservas e a outra questão do treino foi a questão do Zaraxo o Zaraxo mais uma vez fez apenas atividades de corrida em redor do gramado alguns poucos momentos de contato com a bola mas ainda não liberado para trabalhos técnicos mesmo então é um jogador que nem mesmo para o duelo de volta estará disponível e só resta a questão que se o Atlético passar pelo América aí sim para a final do Mineiro caso o Atlético chegue até lá estaria disponível para que o Filipão pudesse utilizá-lo ainda mais porque tem um intervalo maior em função da data FIFA como vocês já comentaram aqui hoje tá aí os reclames do Plim Plim do DM do Galo viu Breno Galante boa tarde para você meu velho duas baixas aí de última hora e a galera que sempre espera a volta do Zaraxo coisas do futebol né Breno um abraço para você um abraço aí Rafa Fred Dimara Lélio Seabra turma de casa é são coisas que a gente está sujeito a ver até num treinamento né vamos lembrar que ano passado o Igor Rabelo também machucou num treinamento melhoras aí desejo pronto restabelecimento aí aos meninos da base para que eles possam voltar forte a questão do Zaratio né eu acho que vai muito de encontro ao momento do Atlético até essa questão da vantagem né porque o Atlético eu acho que vai ter muita cautela em relação ao Zaratio pelo histórico que ele tem não deve ser relacionado quarta-feira o time ainda treina quinta sexta e sábado mas não está nem na transição então não vai ser relacionado para esse jogo Fred colocou muito bem tem essa questão da data FIFA que vai dar uma alongada aí então eu acho que o Atlético vai ter muita cautela é um jogador importante que pode voltar e brigar por uma vaga de titularidade acho que todos nós aqui imaginamos que ele vai ser titular do Atlético então eu acho que essa cautela é muito bem-vinda até pela representatividade que ele tem para o torcedor do Atlético que gosta muito do futebol do Zaratio agora se alguém tiver num grande momento até lá vamos ver esse jogo do final de semana o Filipão vai ter uma dor de cabeça para ver quem que ele vai tirar para colocar o Zaratio mas que ele sempre vai estar na cabeça do torcedor e até na minha como titular do Atlético vai estar viu Rafa o Zaratio tem um torcedor que marreta o Zaratio mete a ripa nele fala que ele não tem um abraço Emerson José lá em Salvador o maior crítico dá o nome do Zaratio dá o nome o Emerson nossa mãe se pesquisar o Zaratio na minha conversa com ele aqui no WhatsApp não tem um elogio para o Zaratio pelo amor de Deus só que é aquela tem torcedor que metiu o pau no Nath Fernandes também Lélio Gustavo mas assim eu gosto muito do futebol do Zaratio ele pode até não ter as mesmas características que ele tinha lá no Rá em algumas situações de jogo mas cara não dá para descartar igual o Breno falou você acha também que é um cara que falou o nome dele já pensam em Zaratio é titular automaticamente com certeza por mais que eu também já critiquei o Zaratio como o Emerson sempre faz um abraço para ele lá em Salvador hoje é FTP da vida eu não aguento quando esse time ganha é mesmo o torcedor do Bahia buzina na cabeça dele é mas de qualquer maneira o Zaratio estando em condições o Filipão ele deixou muito claro quando um técnico ele rotula o jogador como motorzinho do time já era esse aí é ele mais 10 então para mim o Zaratio é titular absoluto do Atlético embora né o Filipão não tenha dessa aí demonstrou isso com o Fux ah o cara saiu contundido Lemos não voltou o titular agora é o Fux mas o Zaratio acho que tem um lugar nesse time aí com certeza absoluta Diga Fred vamos só para lembrar uma coisa que é muito criticada em relação ao Zaratio é exatamente esse período que ele fica fora por motivo de contusão suspensão em alguns casos e ele teve também infelizmente alguns problemas familiares recentes perdeu pessoas importantes da família dele então tudo isso conta mas se a gente pegar desde que o Zaratio chegou ao Atlético em 2021 ele ficou fora de 17 jogos da temporada em 2022 de 24 em 2023 de 22 jogos e agora em 2024 não participou de 7 jogos do Atlético mesmo assim eu ainda penso também que o custo-benefício do Zaratio ainda vale a pena porque quando ele está em campo geralmente a produtividade dele compensa esse período que ele fica afastado e cá para nós o jogador não fica afastado porque quer muito antes pelo contrário a grande maioria dos casos do Zaratio são lesões e muitas vezes lesões musculares então é coisa que o jogador não tem como prever não tem como escapar são coisas do futebol então a relação custo-benefício apesar desses números penso que ainda é elevada positivamente para o lado do Zaratio é muito ele é técnico ele muda a forma de jogar ele tem uma visão de jogo ali pelo meio que poucos tem maduro é outra história você sente que ele chama muito a responsabilidade para ele essa questão que a gente sempre cobra e bastante do Atlético da liderança em campo então assim todos os sentidos ele é muito importante ah mas não está fazendo falta nesse momento nós estamos disputando Mineiro é Mineiro é outro papo né aí você vai para os grandes jogos Libertadores Brasileiro né Copa do Brasil que o Galo é o único representante de Minas agora né ainda tem esse peso a mais então assim ele é imprescindível pela experiência por tudo mais é importantíssimo estava vendo aqui o Seabra desempenho do Zarate por clube 160 jogos com a camisa do Galo 20 gols 13 assistências não é aquele cara que mete gol desembolado dá uma quantidade de assistências que não é tão grande mas é formiguinha operária né velho não é a função dele principal no meio de campo fazer gol ele não é o cara que vai aparecer lá na área vai fazer gol vai agora o torcedor também é engraçado às vezes os torcedores querem que todos os jogadores principalmente os jogadores de destaque o Zarate é um dos destaques pra mim titular absoluto desse time do Atlético ele inteiro em forma ele é titular absoluto sem dúvida mas o torcedor quer que ele seja 100% sempre sempre ele vai ter que jogar bem então o cara faz um, dois jogos mais ou menos ah já tem que tirar do time já tem outro melhor e o cara que tá no banco é sempre o melhor né é sempre o que vai resolver o problema então tem que tirar o Zarate e colocar o que tá calma gente o Zarate pra mim ele é um dos principais se não o principal jogador do meio de campo do Atlético ele é titular absoluto eu não vejo nenhuma dúvida nisso agora ele vai jogar mal? vai ele vai ter um dia ou outro que não vai dar nada certo? vai vai acontecer é preciso ter um pouco de calma também pra analisar isso não é Hulk e Paulinho não estavam jogando nossa mãe o Paulinho foi fazer o primeiro gol não, eles mesmos assumindo não foi? que não estavam jogando mal que estavam jogando mal então faz parte não é todo dia não pois é ô Fred só pegando um gancho nessa parada que eu disse do Galo ser o único representante mineiro na Copa do Brasil isso pode ter facilitado de certo modo o acerto com o jogador que tá no Atlético né? é isso o Robert Santos é um jogador do Atlético de 20 anos que agora que o Atlético foi eliminado teoricamente facilita os trâmites só que tem uma questão o Atlético ainda está na semifinal do troféu em confidência e vai jogar nesse sábado agora em casa pra o jogo de volta da semifinal no duelo de Ila com o Berlândia houve um empate em 2x2 então o time quer pelo menos esperar essa definição se vai pra final do troféu em confidência ou não pra depois concluir a negociação o fato é que o Robert não vai ficar no Atlético ponto pra onde ele vai que é a grande questão o Atlético está na frente sim nas negociações mas tem ainda Atlético Paranaense Vasco e Curitiba também interessados no jogador tá mas é vencer o troféu em confidência acontece o que? vaga na Copa do Brasil a grande questão é essa vale a vaga na Copa do Brasil aí corretíssimo agora se é pra não deixar o jogador saber que ele está sendo negociado desculpa não tem como até parece isso não existe todo mundo que sabe vamos falar pra ele tem uma coisa a janela que foi aberta também a exceção da janela que foi aberta é a partir de abril isso primeiro de abril primeiro de abril então ou seja primeiro que o campeonato mineiro do Atlético ainda não acabou o Atlético está disputando o troféu em confidência que faz parte do campeonato mineiro então ele não está fora ainda e segundo que só vai poder ser inscrito lá então até pode até anunciar o cara a única questão se abre talvez se o Atlético foi eliminado ele já vem uma vez já começa a treinar com o grupo já vai ganhando entrosamento e quando chegar em abril quando ele estiver inscrito ele já vai estar já adaptado a gente tem que lembrar gente que é um jogador de 20 anos que está tendo a primeira experiência profissional dele na carreira ele não tinha jogado nenhum time profissionalmente tinha jogado no Palmeiras na base no Bahia na base no Portimonense de Portugal o time B de Portimonense não tinha feito nenhum jogo profissional na sua carreira e fez agora no Atlético jogando 8 das 10 partidas do Atlético no ano pois não não é que o nosso querido amigo Betinho Marques até me passou aqui que ele apurou e o site dele foi um dos primeiros se não o primeiro a noticiar inclusive a contratação do interesse do Atlético pelo Robert ele está aqui cravando você pode falar que o Robert não joga mais pelo Atlético é um desejo do Atlético que a negociação vai ser fechada amanhã porque o Atlético não quer que o jogador se contunda e jogue mais pelo Atlético já pra se se condicionar aqui visando campeonato brasileiro e libertadores é isso a ideia quanto mais rápido ele puder chegar o Atlético melhor e a gente tem que lembrar que é um jogador também que ficou quase um ano parado antes do acerto com o Atlético ele ficou encostado lá em Portugal fez apenas quatro jogos pela equipe portuguesa e depois não foi mais utilizado então ficou um ano sem jogar praticamente e tem uma questão de que nesse período ele acabou perdendo um pouco da forma claro o jogador fica muito tempo parado então teve que recuperar todo um processo de recuperação física tanto é que no início dos jogos do Atlético nesse ano ele ficava 45 minutos 60 mas nos últimos seis jogos ele atuou o tempo todo em cinco e saiu em um deles aos 40 minutos do segundo tempo ou seja é um jogador que conseguiu já entrar no ritmo dos demais companheiros e seria mais uma oportunidade dessas de mercado que o Atlético busca no espírito que a SAF quer um jogador jovem que pode dar ganho técnico e também financeiro no futuro Ô Breno Galante eu tava olhando a ficha corrida aqui do homem ele é lá de Salvador eu vou te confessar que eu nem lembrava que o Robert Santos ele tinha jogado no Bahia só que ele não é da base do Bahia não o primeiro time dele aqui foi o Vitória em 2018 qual sua análise desse jogador gosta do futebol dele tá observando desde que surgiu esse papo de que ele estava sendo monitorado pelo Atlético Ô Rafa me causa muita surpresa esse interesse todo do Atlético você falou aí né ele começou Jacu e Pense depois o Vitória também mas não chegou a jogar passou pelo Vitória Palmeiras sete jogos no Sub-17 no Bahia Sub-23 23 jogos Portimonense quatro jogos e aí ele fez com o jogo da Copa do Brasil nove jogos pelo profissional do Atlético cara não era o destaque pra mim do Campeonato Mineiro não é ele o destaque do Campeonato Mineiro eu fiz o jogo Atlético e Atlético e São João Del Rey ele não me chamou atenção pra eu sair de lá falando nossa olha o cara desequilibrou o jogo também não ele fez o jogo contra o CRB aí que todos os atleticanos estavam de olho na Copa do Brasil pra assistir ele não foi bem no jogo eu sinceramente eu tô surpreso com esse tamanho do interesse do Atlético até para uma posição que o Atlético tem vários jogadores aí você vai me dizer ah mas tem Copa do Brasil tem Campeonato Brasileiro tem Libertadores tem várias competições ok mas hoje você tiraria quem do Atlético pra colocar o Robert pra jogar e no banco você tiraria quem pra colocar ele pra jogar eu acho que é um um espaço ali uma posição que ela tá muito disputada no Atlético esse meio e ainda vai ter o Bernard chegando no meio no meio da temporada então assim esse cara vai ter que treinar muito ele vai ter que entregar a vida dele dentro de campo pra poder ganhar uma oportunidade no Atlético é pra mim uma aposta mas uma aposta muito grande porque eu sinceramente não é o jogador que eu falar assim ó chamou atenção vá lá e busca que é uma oportunidade esse cara vai arrebentar olha o currículo dele é onde ele passou ele tá começando a destacar agora no Atletique jogando no Campeonato Mineiro hein contra quem ele enfrentou contra o Atlético time grande ele não foi bem então eu tenho minhas ressalvas vou torcer se ele vier pra que dê tudo certo pra que ele tenha sucesso mas pra mim é uma grande aposta olha eu só acho uma coisa beleza mas é bom pelo menos a gente tá vendo ele aqui e o outro que foram buscar lá na Colômbia que é a reserva do reserva eu ia falar isso porque o cara que tá aqui no interior de Minas não pode servir pro Atlético é isso que eu não entendo ô Lélio eu também acho isso é outra grande aposta é a mesma coisa tá na mesma coisa no mesmo barco Lélio beleza mas só que o Robert a gente tem ele ontem contra o CRB ele tava lá jogando tava fazendo um bom jogo o pouco que eu vi você vê que ele é um jogador canhoto sabe pegar bem na bola eu tinha visto assim contra o Volta Redonda ele jogou muito bem foi muito bem os jogos contra o Atlético ele jogou bem entendeu então é um cara que você tem que ficar de olho é porque de uns tempos pra cá o jogador que é do interior não serve mais pro Atlético o Atlético só serve Maradona, Pelé e Messi peraí e o Atlético tá muito longe de ser o Real Madrid né pra ter o dinheiro e trazer esses caras pra cá então tomara que ter esse departamento lá é Siga né Siga porque Siga até agora também não se explicou muito a verdade é essa e tem uma coisa Lélio que a gente tem que explicar Breno é o seguinte o Atlético já acabou de falar ele tem Copa do Brasil Libertadores Brasileiro você acha mesmo que o Atlético vai conseguir entrar com o time titular em todas essas competições óbvio que não vai ter tempo pra todo mundo olhar pra todo mundo entrar não dá pra fazer isso a gente tá cansado de saber ele precisa ter grupo ele precisa ter condição e se o Atlético quer que ele venha de imediato e essa é realmente a informação que a gente tem desde ontem inclusive do próprio Atlético né de que ele era ele mesmo e tudo mais é porque ele tem os planos traçados pra ele como tem traçados pro Palácios como tem traçado aí pra todo mundo então é um grupo precisa de um grupo forte o Atlético não tem dinheiro pra trazer Messi Cristiano Ronaldo tem que ser esses pra poder ali engatar é grupo bom tem uma outra questão né Fred Teixeira a gente tanto fala do combate às fake news e o Scarpa muito bem humorado ele até aproveitou pra interagir aí nas redes sociais por conta de um papo que rolou falando dele que ele estaria insatisfeito no Atlético né Fred é hoje em dia infelizmente na internet é isso se acha que é terra de ninguém então surgiu um boato de que uma possível fala uma suposta fala do Scarpa durante conversa com empresários e amigos em um restaurante e ele teria dito que estaria insatisfeito e que se arrependimento matasse ele estaria morto por ter assinado com o Atlético na mesma fake news ele critica a torcida fala que não foi abraçado pelo grupo que os jogadores o tratam como um qualquer eu vi o vídeo dele brincando de cubo mágico com o Fux e o Fux zagando pra ele qualquer o povo não tem mais o que inventar o próprio jogador foi lá na tal postagem e falou aí mano pode liberar porque o cara falava assim é o áudio vazado não posso divulgar o áudio por questões de direitos autorais direitos autorais aí se deu o cúmulo de dar essa explicação direitos autorais direitos autorais direitos autorais aí o Scarpa ó mano pode divulgar tá liberado por favor por favor e aí levou na brincadeira é claro a gente sabe mas é sério que o Scarpa tem esse perfil de levar na esportiva e tal mas isso é uma coisa muito séria uma pessoa colocar um boato desse divulgar uma questão como essa não tem sentido nenhum sem fundamento nenhum o Scarpa é a maior contratação do Atlético pra temporada o maior investimento que o clube fez está ainda buscando o seu melhor futebol está sim até porque assim como os outros jogadores fez poucas partidas ainda pelo Atlético só oito jogos pouco mais de 600 minutos em campo não foi titular logo no início ainda buscando a sua melhor condição física ah mas não deu não fez gol nem assistência fez sim assistência assistências aquela chamada pré-assistências lances pra gols ok as pessoas ainda tem essa questão de cobrar que ele seja o Scarpa agora o Scarpa que ele foi o eleito melhor jogador do Brasileirão de 2022 quando ele já vinha num time todo montado uma sequência de jogos sendo que depois que ele foi pra Europa ele teve poucos jogos perdeu muito da sua sequência e agora no Galo está se reencontrando está se adaptando ao estilo do Atlético de jogo também então muita calma e muita seriedade quando você for pensar em divulgar fake news como essa porque isso é na verdade é crime pois é é crime a gente encarar como isso claro o Breno agora eu tive uma percepção sobre o Scarpa no último jogo contra o América lá na Arena apesar dele não estar no melhor futebol tudo isso que o Fred Teixeira falou uma coisa a gente não pode falar que ele é negligente porque por mais que ele erre passes tenha tido aquela reclamação do Hulk que é outra coisa que também o povo nossa estão brigados o Scarpa e o Hulk não se falam talvez isso aí tenha instigado um pouquinho a turma que criou a fake news e o Breno mas uma coisa a gente não pode falar que ele é negligente que ele não se entrega em campo porque ele estava voltando pra marcar dando carrinho tentando evitar o contra-golpe do América isso aí a gente não pode falar do Scarpa né inclusive segundo dados da assessoria do Atlético ele foi o segundo jogador que mais correu no clássico percorreu 12 quilômetros isso vai de acordo com o que você está falando eu acho que a entrega não falta eu acho que o Scarpa está motivado eu acho que ele está com o desafio dele mesmo de buscar o gol e dar assistência ele ainda não conseguiu fazer isso no Atlético em todas as vezes que eu entrevisto ele pergunto pra ele autocrítica em relação ao jogo ele fala a mesma coisa ainda está faltando fazer o gol está faltando dar um passe uma assistência pra gol ele se cobra isso é importante ele não vai cair nessa zona de conforto e acho que inclusive naquele jogo contra o Ipatinga me chamou muita atenção ele puxando a responsabilidade pra ele porque era o único jogador mais experiente que estava ali naquele time que tinha a mescla com os jovens eu acho isso interessante ele ter essa personalidade então eu acho que é questão de tempo a gente tem que lembrar que ele não vivia um bom momento passou por uma situação de lesões adaptação também de retorno ao futebol brasileiro muita gente acha que isso não pesa mas pesa a questão física ele agora está atingindo o auge dele então acho que é uma questão de paciência e a questão de fake news é impressionante hoje eu acordei e tinha umas 15 mensagens de torcedor perguntando se isso procedia só que aí o cara mesmo na dúvida ele lança no grupo dele aí ele lança no grupo o outro lança no outro grupo que no outro grupo que no outro grupo e aí generaliza vira uma verdade que não tem a mínima condição e o mínimo cabimento e gente essa coisa de torcedor querendo criar crise onde não tem porque o Atlético vive um momento de muita tranquilidade hoje ainda mais com essa vantagem em relação a América para o próximo jogo 6 horas 9 minutos estamos chegando na reta final desse primeiro tempo do Galo aqui em um tempo esportes e a Arena MRV está levando o prêmio e o Preti é isso mesmo Rafa a Arena MRV recebeu o prêmio do estádio do ano de 2023 mas como assim como é que é essa eleição na verdade esse é um prêmio que é destinado todos os anos ao melhor estádio inaugurado naquele específico ano ah tá ah então ele é feito pela plataforma online EstádioDB que é uma plataforma que utiliza todos os estádios do mundo inteiro inaugurados e coloca uma votação para que os torcedores escolham qual daqueles estádios inaugurados no ano é o melhor e nessa votação aberta a Arena MRV foi eleita o melhor estádio o critério então é o torcedor ir lá e votar sim não tem assim tipo estacionamento área de não sei o que imprensas não é uma votação popular mesmo e não por acaso a torcida da Atlético fez sua parte claro ela faz sempre como sempre faz entrou em peso votando na Arena MRV e você pode até consultar lá existem outros belos estádios claro foram trinta e quatro outras arenas que participavam ou seja trinta e cinco estádios inaugurados no ano passado todos eles receberam as suas votações mas a Arena MRV teve o maior número de votos e acabou recebendo esse prêmio é um prêmio muito mais simbólico né de que mostra da nova casa alvinegra aquilo que o Atlético está tendo de poder mandar os seus jogos do seu estádio a questão visual a questão da grandiosidade do estádio tudo isso claro conta mas o maior peso é realmente ter finalmente a sua casa própria é isso que importa para o Atlético mais um primeiro prêmio internacional da Arena MRV e o segundo colocado foi o BBB Bank Wildparkstadion do Karlsruhe da Alemanha ficou no segundo lugar aqui a matéria do Fernando Martins Miguel que está lá no nosso portal e o Tempo Esportes é de quem o estádio do Karlsruhe lembra desse time? eu lembro esse time foi onde jogou o Lincoln ou não? não ele jogou no Kaiserslautern que é lá de Gelsen Gerschen esse aí é o Schalke 04 ele jogou no Kaiserslautern no Lincoln? jogou no Schalke no Schalke no Schalke no Schalke ele jogou e no outro time que você falou qual foi? Kaiserslautern ele foi para lá primeiro é isso aí ele esteve lá primeiro depois que ele foi para o Schalke bem lembrado tá aí a Arena MRV então faturando premiação você confere todos os detalhes lá no nosso portal Fred você volta daqui a pouquinho com mais do Atlético? com certeza Rafa Breno Galante mais algum destaque quer dizer mais algum detalhe da sua parte aí Breno? não é legal a gente ver isso né a força do torcedor do Atlético né é uma votação pública e a torcida do Atlético nunca deixa né a desejar ela tá sempre ali presente colocando em evidência o nome da Arena MRV muito bacana isso e mostra o engajamento da torcida do Atlético grande abraço pra todo mundo aí até amanhã valeu demais Breno Galante conosco aqui em O Tempo Esportes Henrique Barbosa vamos fazer o seguinte vamos de informações do trânsito na FM O Tempo a informação do trânsito Davidson Ferreira tá de volta diga lá Davidson já tá daquele jeito o trânsito no Belvedere encontro da MGC 356 com a Avenida Nossa Sena do Carmo nos dois sentidos ali nas curvas do Belvedere é o efeito do bloqueio da Avenida Presidente Eurico Dutra que passa por obras resolução aí de uma cratera que se formou no fim da semana passada reprograme seus horários motorista visualizando a Raja Gabalha você que desce no sentido centro tem trânsito lento do Cidade Jardim já a subida sentido Santa Lúcia tem trânsito um pouco mais carregado somente na junção com a Barão Homem de Melo essa é a sua hora pós-graduação PUC Minas Virtual para grandes possibilidades uma das maiores universidades do país inscreva-se em pucminas.br daqui a pouco tem mais notícias do esporte o Tempo Esportes no campo ou na vida financeira cooperar dá jogo aproveite uma seleção de produtos e serviços financeiros uma equipe pronta para te atender taxas e tarifas campeãs participação nos resultados e muito mais saia do banco e venha para o Cicobi baixe o app Cicobi e abra já a sua conta Cicobi patrocinador oficial do Campeonato Mineiro se você tem nível médio esta é a sua chance de mudar de vida concurso para Caixa Econômica Federal são duas mil vagas remuneração inicial de três mil e setecentos reais mais benefícios prepare-se com os melhores professores do mercado no curso ProLabore mais informações ProLabore.com.br ou 3295-2500 3295-2500 curso ProLabore há mais de 20 anos transformando vidas Afonso Padilha Tiago Ventura Márcio Donato e Di Lopes o maior grupo de stand-up do Brasil quatro amigos chega a Belo Horizonte para celebrar os seus dez anos com sucesso Fila de Piadas no dia dezessete de março no palco do Arena Hall embarque nessa rodada de muitas risadas com os quatro amigos dia dezessete de março no Arena Hall garanta seu ingresso em simpla.com.br ou na bilheteria do Arena Hall realização Impar Show Apoio Cultural O Tempo FM O Tempo Música e Notícia no ritmo do seu dia Comerciário e comerciária você é sócio ou sócia do Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e região? Se você é, sabe do que eu estou falando mas se não é o que você está esperando? os sócios e sócias do Sindicato dos Comerciários tem vários benefícios atendimento médico em mais de 25 especialidades numa clínica que fica no centro de Belo Horizonte para facilitar a sua vida tem o Clube Recreativo dos Comerciários em São José da Lapa tem a Colônia de Félix em Jacaraípe no Espírito Santo atendimento jurídico e muito mais venha você também fazer parte desta grande família ajude a fortalecer a estrutura o trabalho e a luta dos comerciários entre em contato e saiba como se sindicalizar ligue para 210101111 2101011 repetindo 210101111 se informe sobre preços e hospedagem Sindicato dos Comerciários 200 mil corações batendo juntos O Tempo apresenta Minas S.A. Conteúdo de economia e mercado de Minas Gerais para todo o Brasil Todos os sábados um novo episódio sobre o mundo dos negócios Nesta temporada acompanhe a série de entrevistas com empresários de diversos setores que tem colocado a inovação como aliada essencial ao crescimento da empresa Acompanhe na 91.7 FM ou acesse as plataformas digitais de O Tempo Oferecimento Oferecimento de reportagem do portal O Tempo trazendo as informações mais importantes da tarde e você fica atualizado enquanto ouve as melhores músicas F5 As notícias do portal direto para o seu rádio de segunda a sábado uma da tarde aqui FM O Tempo FM O Tempo e a Hora Certa Oferecimento Cetra BH BH Bus O aplicativo oficial do transporte coletivo de Belo Horizonte 6 e 18 FM O Tempo Na FM O Tempo O Tempo Esportes No campo ou na vida financeira cooperar dá jogo venha para o Cicobi De volta com o Tempo Esportes desta quarta-feira dia 13 Daqui a pouquinho a gente vai falar do Coelho aqui no Tempo Esportes o Edivaldo Miranda já está por aqui Antes tem o recadinho da Admar Oliveira e da CNR Fala Di É isso mesmo eu vou falar para você que está construindo ou reformando porque foi um sucesso o fim de semana do Super 56 Anos da CNR parabéns a galera de lá lojas cheias todo mundo realizando aí o sonho de construir ou reformar aproveitando centenas são centenas de ofertas de 3 em 3 horas abaixo do preço de custo isso é o mais importante porque é qualidade e abaixo do preço de custo ah você perdeu não lembrou esqueceu não esteve lá tem boas notícias para você porque o Super 56 Anos da CNR vai continuar essa semana avisa aí para todo mundo vizinho tia avó parente leva todo mundo marido esposa todo mundo convoca aí a galera para essa segunda semana imperdível da festa da construção que já está acontecendo passa lá é a maior promoção do ano para você que deseja construir ou reformar e não se esqueça ofertas abaixo do preço de custo só no Super 56 Anos da CNR CNR da reforma à construção PH Contagem Betim e Varginha Valeu Dimar Oliveira vamos com informações do Coelho Henrique Edvaldo Miranda conta para a gente Ed qual o seu destaque inicial um abraço um abraço Rafa com um sorriso no rosto viu porque eu cheguei aqui o Daniel Seabro estava feliz da vida é contagiante 6 horas 20 minutos um abraço para você também para quem está ligado com a gente aqui na FM o tempo para a gente trazer as informações do América aqui hoje América que segue se preparando Rafa para esse jogo importante contra o Atlético no próximo domingo partida às 7 horas da noite na Arena Independência e hoje a gente tem um convidado aqui na FM o tempo para falar como está essa preparação do time para o jogo lateral esquerdo Marlon que começa falando primeiro sobre a expectativa para esta partida expectativa total né boa sabemos que vem um resultado adverso 2x0 para reverter é um pouco complicado mas estamos bem focados essa semana e graças a Deus temos a semana completa o jogo é só domingo né deu um dia a mais para a gente trabalhar a rapaziada está bem focada nos treinamentos trabalhando muito finalização a parte física se Deus quiser a gente vai domingo surpreender a todos muito bem palavras do Marlon aqui na FM o tempo que fala agora sobre essa preparação principalmente a parte psicológica já que o América não conseguiu no jogo contra o Atlético de ida na Arena MRV repetir aquilo que fez na primeira fase da competição realmente acho que se eu não me engano foi o primeiro jogo que nós saímos atrás do placar no Campeonato Mineiro foi algo que talvez a gente não tinha passado ainda eu percebi durante o jogo que a equipe deu uma baixada assim no nível de concentração isso dificultou bastante a gente errou muito lance bobo deu muita oportunidade de contra-ataque para a equipe deles mas acredito que já passou passou a equipe está trabalhando bastante essa parte mental como você falou a gente um pouco mais experiente a gente busca passar essa tranquilidade porque não tem nada perdido nossa equipe tem feito um bom campeonato temos o melhor ataque ainda então nada nos impede de chegar no domingo e fazer 2x0 e classificar o time muito bem está aí as palavras Rafa do Marlon aqui na FM o tempo portanto está confiante pois é eu achei interessante essa segunda pergunta da coletiva foi a segunda sonora inclusive que trouxemos aqui por conta da parte psicológica penso o seguinte o América deitou na primeira fase foi bem pra caramba e aí né apesar de ter sido um clássico contra o Atlético você chega no jogo de fase de playoffs aí vai perde de 2x0 então assim o psicológico da galera pode ficar um pouco abalado se abre porque a gente foi tão bem aí o primeiro jogo que a gente sai atrás igual o Marlon falou como reverter a situação né cara é e aí essa parte psicológica pesa também o seguinte uma coisa é o América pegar o Atlético num jogo simples num jogo simples que eu digo ele é um clássico mas um jogo que né primeira fase por exemplo e o América ganhar de 2x0 isso é uma coisa outra coisa é o América entrar precisando de fazer dois gols o América sabe que tem tem que fazer dois gols e não sofrer nenhum porque senão não passa senão já era por isso essa parte psicológica aí nesse momento é muito importante né o América vai ter que se expor vai ter que partir pra cima do Atlético e ao mesmo tempo vai ter que se segurar lá atrás porque se fizer 2x0 e tomar um gol no finalzinho o abraço também ficou um gol de diferença então essa essa parte física né o treinamento de futebol de parte tática técnica física e tal com a parte psicológica nesse momento é realmente muito importante e como o Marlon disse ali no final nada impede da gente chegar na independência e fazer dois gols realmente o América tem futebol pra isso tem bola pra isso o América a gente já viu o América fazer 6 gols num jogo 6 gols no outro 3 gols no outro então o ataque do América funciona mas essa parte psicológica pode pesar nesse momento aí viu aí o América chegou a essa posição né de semifinalista pelo trabalho dele foram 18 gols marcados né coisa que ele não conseguiu no primeiro jogo da semifinal né essa ofensividade esse trabalho a gente vive falando aqui que o América não sabe jogar de outra forma não ser ofensivo né chegando marcando chegando junto e tudo mais então o que ele falou é verdade dois gols eles podem chegar lá e fazer agora eles vão estar menos nervosos e isso vai fazer com que eles errem menos porque eles erraram demais no primeiro jogo né a questão do passe óbvio que teve a marcação do Atlético também que chegou por ali pressão da torcida pressão da torcida e tudo mais então eu acho que cabe muito a eles né a conversa cabe muito a eles uma coisa que eu também não vi do América em campo no jogo do último sábado que foi a questão de um falando com o outro vai pra lá vem pra cá não sei o que não tinha nada eles começaram a serem dominados pelo Atlético e ficaram na dele ali tentando fazer um jogo e aí a gente viu um monte de erro de passe e tudo mais diga até pra acrescentar imagino que você vai chamar o Leila agora na sequência um ponto interessante que o Marlon citou foi que o América vai buscar não perder essa ofensividade mas ele citou que tem que ter uma preocupação a mais porque é tudo aquilo que o Atlético gosta né um time que parte pra cima pra ele sair no contra-ataque exatamente e Lélio ainda tem um outro detalhe o Marlon abordou isso na coletiva não foi uma das sonoras que eu separei mas o América se for eliminado pelo Atlético ele pode vivenciar uma seca sem jogos até o início da série B isso porque o América não disputa torneio continental né caiu ano passado não foi campeão de Sul-Americana não tem vaga em competição continental e foi eliminado precocemente da Copa do Brasil então assim é tentar manter o time aí em campo até porque nisso você vai ganhando cancha, experiência vai botando a turma pra pegar em trozamento até o início da série B do campeonato brasileiro né Lélio é aí teria que fazer uma nova pré-temporada né mandar um abraço aqui pro meu amigo meu irmão grande Gustavo Jerken grande meio de rede né meu parceiro no vôleibol que tá nos acompanhando e abraçando a todos vocês valeu Guga mas de qualquer maneira eu acho que o América ele vai ter que se expor esse receio do Marlon aí nesse momento que o Edivaldo tá citando ele não pode nem passar pela cabeça porque o América claro você não vai ali vai atacar de qualquer maneira mas o América precisa fazer pelo menos dois gols para que ele se classifique dois gols de diferença claro que vai ter que buscar um equilíbrio aí mas do jeito que a gente viu como as coisas funcionaram o América conseguiu finalizar de dentro da grande área do Atlético pra falar a verdade foi uma ou duas vezes foi entendeu então é muito pouco ele arriscou até o Cauã de Almeida ah nós finalizamos mais mas de longe sabe claro que vale o chute né mas é de longe ou seja o time não teve profundidade não conseguiu fazer as infiltrações então isso tudo deve estar sendo trabalhado como o próprio Marlon falou aí das finalizações e tudo mais eu tô esperando que seja um jogaço no domingo lá no Independência nesse horário ridículo imposto pela TV agora Rafa você falou sobre início da série B eu fui até pesquisar aqui mais de um mês né isso se o América foi eliminado no domingo acabou o campeonato mineiro e tal não foi pra final a série B começa dia 20 de abril o domingo é dia 17 né ou seja o América vai ficar mais de um mês praticamente porque pode ser 19, 20 ou 21 né não tá assim no meio do caminho ali é vai ser um mês né é um mês parado um mês só treinando que coisa tem essas três datas né aliás aqui não consegue se fazer nada com antecedência não é impressionante o CBF vai soltando aí ao longo do campeonato a gente que se exploda são doses homeopáticas meia noite duas horas da manhã e por aí maravilhosos os clubes todo mundo que se exploda aqui ou seja né então a gente vai ter uma acabou a semifinal então deve ter uma interrupção aí pra data FIFA é isso? tem 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 logo tem esse final de semana que vem agora e depois no final de semana seguinte é data FIFA Brasil Inglaterra Brasil Espanha e aí sim as duas finais aí as finais pra você ter uma ideia no impacto do número de jogos na nossa matéria que tá aqui em O Tempo Esportes né Ed o América jogou quatro competições e disputou 70 jogos ano passado Mineiro Copa do Brasil Mineiro ele foi finalista Copa do Brasil ele foi até as quartas quartas série A as 38 rodadas e sul-americano ele foi até as quartas também setenta jogos se o América cair na semifinal do Mineiro neste ano de 2024 ele poderá atingir o número de 49 partidas no total ou seja 21 partidas a menos duas obviamente das finais as outras seriam aí das copas né que o América não tem como disputar mas é uma queda uma redução considerável 21 jogos a menos 21 jogos aí se você pensar que é sul-americana né que ele deixa de disputar e o restante e Copa do Brasil podendo chegar até umas quartas isso aí é dinheiro puro cada partida dessa valia em cifras né valia dinheiro olha quanto que ele tá perdendo algo que ajuda o América de um tema que eu já vou até adiantar Rafa que a gente vai comentar amanhã em O Tempo Esportes bilheteria fiz um levantamento dos jogos isso não ajuda estou finalizando este levantamento sobre os jogos do América na primeira fase no Independência e os números são assustadores assustadores é a palavra realmente mas é desde do ano passado desde sempre o América por isso os caras ficam perto da vida ah você só sabe elogiar o Salum então senta lá no lugar dele e trabalhe né pra fazer futebol com o público de dois mil dois mil quinhentas pessoas com vinte e cinco trinta mil reais de renda vai lá acha que é fácil não é não entra a competência e engraçado você citou os 21 jogos e muito fácil aqui de deduzir onze da Copa do Brasil que teve a primeira fase que ele jogou uma vez né e a segunda também você jogou duas é uma era uma e mais o que dez jogos na na Copa Sul-Americana era por aí exatamente só esses jogos ou seja dinheiro absoluto que o América perdeu e é isso Rafa amanhã a gente vai poder falar exatamente sobre isso mas eu não consigo entender abre aspas essa chatice que ficam com o presidente do Salum sobre ele falar do assunto ele falar do assunto torcida e a torcida pegando o pé dele ou o que não de maneira geral as críticas entendeu porque a gente não pode igual o velho citou a gente não pode citar aqui elogiar o Salum ah porque não sei o que não sei o que não tem nada disso já ouvimos várias vezes no independente a gente tava lá o pessoal ei Salum vai pelo amor de Deus pelo amor de Deus o que esses caras fazem o Salum o Alencar o que esses caras fazem sem dinheiro sem público é um negócio bizarro um verdadeiro milagre e a gente tem que citar também o Zé Flávio que faz parte desse grupo deles além do Alencarzinho além do Marco Salum além do eu eles são apaixonados pelo América cada um tem a sua função sua história e são apaixonados pelo América o Alencar já tinha ido há muito tempo e as fotos que são competentes porque ser apaixonado não é muito reflexo de competência agora Edvaldo vale até a pena você ampliar já que você tá nessa pesquisa vou te passar então a missão pra você saber combinado quanto que o América fatura com as placas de publicidade de jogos porque há um ganho ali também se você tá perdendo a bilheteria com a placa de publicidade o América tem direito a expor algumas suas então e não é de graça é um negócio que é vendido já que todos os jogos do América na temporada são transmitidos pela TV deve reduzir um pouco o prejuízo com certeza porque o prejuízo pra abrir independência é uma coisa absurda cara e você vê como a performance esportiva pode atrapalhar outras áreas isso aqui a gente não tem como negar que os públicos nos jogos do América a gente bate nessa tecla mas eles são ridículos são muito ruins só que aí eu lembro de uma das primeiras matérias que eu fiz esse ano pro portal de O Tempo quando eu tava cobrindo a América no final de semana em algum plantão foi até aquele vídeo do Marconi Barbosa falando dos novos planos de sócio eles deram uma repaginada no Onda Verde mudaram os planos pra tentar atrair mais o público jovem velho aí o time vai eliminar da primeira fase da Copa do Brasil já tá no ano de Série B e aí você pensa vamos tentar avançar numa Copa pra faturar uma grana campeonato mineiro vamos tentar chegar a final mais na Série B tudo isso impacta tudo isso para Rafa para o time tava na Libertadores qual que foi o maior público na Libertadores sim Lélio mas eu tô falando no planejamento dos caras se eles estavam querendo pensar em performance esportiva pra nessa mudança do plano de negócio trazer mais sócios isso aí deve ter impactado pra ter uma sequência pra ter uma sequência uma sequência de Libertadores de Sul-Americano de Copa do Brasil tem uma sequência mas fato é que é muito pouco eu fui no jogo do primeiro jogo do América aliás foi o segundo porque o primeiro foi o Guarani né Paraguai depois o segundo ano de Guayaquil não é isso na fase classificatória né isso eu não narrei esse jogo não eu fui pra curtir o jogo eu comentei vários desses jogos aí do América na fase de grupos inclusive depois que o América passou das duas fases na Libertadores na Libertadores eu falava gente é um absurdo a gente tá aqui no Independência com um público ridículo desse quem ia imaginar que o América ia chegar na fase de grupos da Libertadores e aí vão lá 5 mil pessoas 6 mil pessoas pelo amor de Deus América e Barcelona de Guayaquil a gente pode tentar caçar o bordeiro desse jogo aí eu acho que tinha umas 8 mil pessoas lá ainda assim é muito pouco é só lembrar é só lembrar que no brasileiro do ano passado o América faturou com bilheteria abrindo espaço pra torcida adversária no caso do Internacional que foi o maior público do América no ano passado no Brasileirão o Vasco tava entupido acho que foram aí aí que o América abriu mesmo pras outras torcidas porque ué e aí o América tem a oportunidade de negociar os mandos de campo igual negociou pra Uberlândia aí a galera cai de matando isso é olha se vocês não vão aqui porque que vocês vão achar que vocês vão em Uberlândia ou não vão qual o problema do jogo sem Uberlândia pode esperar que domingo que vem independência 4 mil e poucas pessoas no total total porque o América vai passar cerca de 1.900 pro Atlético e vão aqueles 2 mil e poucas que a gente já conhece do América então 4 mil pessoas no domingo olha o dinheiro do jogo menino Lélio Gustavo o pagante América e Barcelona de Guayaquil 0 a 0 7.227 pessoas no independência o jogo que aconteceu no dia 9 de março de 2022 no jogo que o América se classificou contra o São Paulo devia ter umas 10 mil pessoas no independência é isso que não dá pra entender né é só depois pesquisar pouco pouco eu mesmo já fui num jogo do América que ele tava disputando pra voltar pra série A contra o Pai Sanduco independência e pegou 15 mil pessoas podia ter aliado ali podia mas tinha uma galera sabe e na Libertadores pô era pra ter essa galera também e a gente não entende o que acontece se você falar que o América não tem 15 mil 20 mil pra levar no estádio eu continuo sem acreditar cara continuo sabe o outro levantamento interessante de fazer Ed quantos mil sócios Onda Verde tem é verdade o América tem aquele contador no site eu acho que não Galo na Veia tem acho que sócio 5 estrelas tem mas no Onda Verde eu não me lembro pra saber quantos mil sócios tem ainda que eles não marquem presença no jogo se eles estão pagando mensalidade ali já ajuda já ajuda já ajuda esse jogo que o Lery falou dos 15 mil tinha muitos mesmo outros torcedores porque vocês se lembram o América fez uma campanha ou os torcedores fizeram uma campanha vamos ajudar o América a voltar a Série A e não sei o que e aí foi muita gente né Lery mas tinha um monte de gente que era de outras equipes até fizeram aqueles churrascos lá na porta você perguntou sobre sócio Onda Verde eu me lembro que a gente estava falando sobre isso aqui e aí eu puxei a conversa aqui que eu perguntei ao Marconi em setembro do ano passado olha pra você ver nós estamos em setembro do ano passado estávamos em setembro do ano passado três mil e quinhentos ativos e em dia três e quinhentos três e quinhentos ah então tem gente pagando que não está indo hoje provavelmente obviamente já deu uma variada provavelmente pra baixo inclusive porque o América foi rebaixado e fez a campanha que fez e tal e foi eliminada a Copa do Brasil então algumas coisas mas em setembro eram três mil e quinhentos é muito pouco a diferença do público que vai normalmente aos estados para os sócios ativos é muito pouco e olha que o plano nem é tão caro tem plano a partir de quarenta e quatro e noventa por mês enfim Ed tem mais algum detalhe para a gente fechar nessa primeira parte do Coelhão? Pois é Rafa o técnico Cauã de Almeida segue preparando o time ele está com essa missão que ele já destacou inclusive desde o jogo contra o Atlético que vai tentar trabalhar muito o psicológico dos jogadores ao longo desta semana para acreditar que dá para virar e principalmente trabalhar a turma ali da frente que precisa fazer os gols já que o América para poder reverter essa vantagem precisa ganhar por pelo menos dois gols de diferença Valeu Ed daqui a pouquinho você volta com mais do América vamos fazer o seguinte Henrique Barbosa vamos de trânsito Na FM o tempo a informação do trânsito Advaldo Davidson Ferreira Tarde complicada na Avenida Presidente Carlos Luz em direção ao centro de Belo Horizonte entre a portaria da FMG e o trevo do Caixara tem uma obra gerando restrição de faixa ali em cima do anel rodoviário está todo mundo reduzindo atenção motorista que está antes o desvio possível é por dentro do bairro Ouro Preto você pega a Conceição do Mato Dentro podendo ir em direção a Tancredo Neves retornando ao anel rodoviário lá na frente em um ponto de trânsito inclusive melhor no anel já mesmo a Carlos Luz no sentido Pampulha tem trânsito carregado na chegada ali à portaria da FMG por excesso de veículos morador de contagem precisamos de você na luta contra a dengue Zika e Chikungunya faça você também a sua parte não deixando água parada em caso de sintomas procure uma UBS Prefeitura de Contagem daqui a pouco tem mais notícias do esporte o Tempo Esportes FM o Tempo No campo ou na vida financeira cooperar dá jogo aproveite uma seleção de produtos e serviços financeiros uma equipe pronta para te atender taxas e tarifas campeãs participação nos resultados e muito mais saia do banco e venha para o Cicobi baixe o app Cicobi e abra já a sua conta Cicobi patrocinador oficial do Campeonato Mineiro febre dor de cabeça fadiga que pode evoluir para diarreia e vômito que pode evoluir para sangramentos que pode evoluir para morte com a Aedes ou você leva a sério ou leva a pior o governo de Minas investiu mais de 100 milhões no combate ao mosquito mas você precisa ajudar eliminando criadouros e em caso de sintomas procurar um médico onde tem gestão tem realização Minas Gerais governo diferente estado eficiente FM o Tempo música, notícia e esporte e aí qual o seu esporte favorito? na KTO podem ser todos a KTO.com é o lugar para você dar os seus palpites e colocar uma emoção em todos os lances é fácil de jogar tem mercados exclusivos e você pode até ganhar antecipado o lugar certo para você dar aquela brincada com responsabilidade quer curtir ainda mais do seu jogo vai de KTO onde a diversão acontece site para maiores de 18 anos jogue com responsabilidade de segunda a sábado a FM o Tempo te deixa bem informado com o Tempo News as notícias da sua cidade do estado do Brasil e do mundo com a maior equipe de reportagem de Minas política economia esporte notícias direto de Brasília os convidados mais importantes do mundo político e as análises dos nossos colunistas o Tempo News em duas edições às sete da manhã e às sete da noite nas plataformas digitais e aqui na FM o Tempo FM o Tempo FM o Tempo e a hora certa oferecimento Cetra BH vale transporte BH Bus Transfácil mais praticidade para a sua empresa 6h42 FM o Tempo na FM o Tempo o Tempo Esportes no campo ou na vida financeira cooperar dá jogo venha para o Cicobi De volta com o Tempo Esportes desta quarta-feira dia 13 de março de 2024 agradecendo a todo mundo que está participando aqui nas redes sociais da FM o Tempo Cacá de Lavras está sempre por aqui mensagem do Alex Zatanásio de contagem falando aqui sobre o Marcelo Moreno o papel dele como ídolo além de ter ajudado o Cruzeiro os feitos dele as conquistas dele dentro das quatro linhas também tem a Flávia Oliveira está aqui com a gente obrigado Flávia mensagem da Alessandra final telefone 5293 também está participando do Tempo Esportes a Carolina Lara também está aqui com a gente na sintonia do programa deste 13 de março público feminino aqui marcando presença nas redes de O Tempo e no nosso WhatsApp daqui a pouco Bruno Volosch em instantes vamos falar de Champions League já estamos no segundo tempo dos jogos da Champinha e antes tem um recadinho do Daniel Seabra fala pra gente da Superar Seabra isto você que está aí precisando consertar ou higienizar o ar-condicionado do seu veículo esse período que está fazendo um calorão e o calor vai piorar a previsão é que teremos ondas de calor com chegar a 45 graus então segura aí seu ar-condicionado limpinho funcionando redondinho 100% pra isso você tem que procurar a Superar ar-condicionado automotivo especialista em carga de gás higienização e instalação a Superar é uma empresa especializada na manutenção do ar-condicionado automotivo está no mercado desde 2007 com equipamentos modernos e técnicas eficazes pro seu conforto e bem estar dentro do seu veículo a missão da Superar é te atender com dedicação e eficiência oferecendo sempre soluções em ar-condicionado automotivo passa lá procura a turma do Alando Costelinha você vai ver que eles vão resolver o problema deixar o ar-condicionado do seu veículo zero limpinho redondinho funcionando a Superar fica ali na Sagrada Família Avenida Petrolina 707 telefones lá 34814435 ou pelo zap 988728862 a Superar é compromisso e eficácia no relacionamento com clientes colaboradores e parceiros não passe calor passe na Superar Superar o seu conforto em primeiro lugar Leozinho valeu Danielzinho não me chame assim é ele te chamou de que? de Leozinho ele tá nessa onda agora de ficar me chamando Leozinho Leozinho ah Leozinho beleza viu pilhado ô gente vamos falar com não lhe dou esse intitulado meu cadelo tá igual do MCP quase vamos falar com o Bruno Voloschi que tá lá no Rio de Janeiro pra gente conversar sobre o especializado ô Voloschi um abraço pra você boa noite eu já posso imaginar qual o seu destaque inicial acho que tem a ver com um tal de Minas Tênis Clube acertei ou errei? é boa noite Rafa acertou boa noite companheiros ouvinte TFM o tempo pois é Rafa é novamente é eu tava pensando de que maneira né Dimara eu poderia é explicar ou comentar ou falar sobre essa situação do Minas absolutamente desagradável a atmosfera é ruim o ambiente é pesado o clima é tenso isso tudo foi demonstrado dentro de quadra ontem no jogo contra o Osasco onde o Minas abriu 2 a 0 depois sofreu a virada eu acho que a diretoria do Minas está errando em manter o Nicola já está devidamente comprovado que ele perdeu completamente a mão do time a não vinda da Macris a saída da Carol hoje eu tive a notícia de que algumas outras podem puxar o carro também no final da temporada mesmo com contrato por já de 2 anos mas existe uma cláusula que se você receber uma proposta melhor você pode ir ou não para outro clube e fora o ambiente de torcida bate-boca entre diretoria e torcida proibição de entrar com faixa enfim eu acho que a presença ou a não presença do público ontem foi uma resposta para a diretoria do Minas ah se só tem notícias ruins não tem notícia boa a recuperação da Lorene porque se a gente tem a Tainara embaixo no Praia Clube que está na reserva e praticamente não entra no time do Paulo Coco a Lorene ontem fez um jogo que se o Zé Roberto Guimarães assistiu a Lorene não pode deixar de pelo menos ser convocada não estou aqui cravando que ela vá para a Olimpíada que ela vai repetir essas atuações até porque se repetir essas atuações qual o risco tu os acha de ser campeão porque se a Tiffany fizer os 20 22 que ela faz habitualmente a Lorene com 28 não vai ter jeito mas de qualquer maneira eu fiz questão de escrever sobre a Lorene que foi uma jogadora que eu critiquei muito mas o jornalista faz assim quando a pessoa desempenha e corresponde a gente tem que realmente escrever a favor dela ô Voloche e hoje tem um jogão né Praia Clube e Flamengo se encontram às 9 da noite pela 20ª rodada da Superliga após 11 dias após se encontrarem pelas semifinais da Copa Brasil né pois é mas olha não crie muito expectativa em jogo equilibrado não eu vou te explicar porquê eu conversei com o Paulinho hoje de tarde pra falar dessas coisas de mercado etc e tal e ele falou Bruno Claudinha tá arrebentada Cassiel teve um problema familiar não posso contar com a BLC Dobriana tá operada então assim não vou também arrebentar meu time porque daqui a duas semanas eu tenho início de playoff já não posso ser o primeiro dificilmente vou poder ser segundo com a vitória de Osachos contra o Sobre Minas então assim já conquistei a Copa Brasil ah você tá jogando a toalha você não é disso não não tô jogando a toalha eu só não vou estourar meu time pro momento mais importante do campeonato e o Flamengo já é praticamente o primeiro colocado então caso o Praia perca hoje o jogo não vai ser nenhuma surpresa e se perder feio também é Valor a gente tá falando aqui bom tava até assistindo ontem mas sobre o Minas ainda né mas já falando do Minas o Minas dois a zero de repente a coisa desandou toda mas o que não pode desandar pra você hoje é o Botafogo hein Valor e aí esse Bragantino e Botafogo hein rapaz você sabe que hoje eu consegui falar com uma pessoa bem influente lá dentro do Botafogo e que está com o time em São Paulo e hoje os jogadores do Botafogo estão encarando a partida contra o Bragantino como se fosse uma possibilidade guardadas evidentemente as devidas proporções e comparações com o título brasileiro que escapou das mãos do Botafogo os jogadores se sentem e estão mesmo né em dívida com a torcida do Botafogo e a classificação pra fase de grupos além de render uma grana muito boa pra Botafogo seria tirar um peso gigantesco das costas então esse jogo com o Bragantino estamos em março ele já é encarado como o jogo mais importante do Botafogo em 2024 e eu acho que a linha mesmo tem que ser essa porque de dar resposta mesmo de tirar o peso das costas nada vai apagar mas eu acho que se o Botafogo conseguir a classificação hoje é show 2023 é tem que exorcizar logo esses fantasmas aí quer chutar algum placar pro jogo de hoje eu acho que o Botafogo vai vencer hoje por 4 a 1 super Bruno Volosch galera que isso muito louco a boca dele se abre quer chutar o seu também chuta o seu nossa senhora eu acho que o Bragantino vence hoje inclusive acho que dá sei lá os 2 a 1 pro Bragantino já ganhou o inimigo do Bruno já ganhou o inimigo aí viu Bruno Volosch mas o Lélio Gustavo eu só fiquei constrangido com as risadas viu o couro como se tivesse falado bom tudo bem foi só um susto só um susto Lélio Gustavo sem muretar qual o placar do jogo de hoje 1 a 0 Bragantino vai pros pênaltis nossa é sofrimento demais é porque o Volosch jogou o placar ali em cima meteu logo 4 então nós vamos virar essa parada pro Botafogo tem 2 a favor do Bragantino Dimar Oliveira placar do jogo 2 a 0 pro Botafogo ai Dimar Oliveira eu senhor 2 a 1 pro Bragantino nos pênaltis passa o fogão ó Volosch ninguém tá conseguindo se perder pro time que tem o Cleiton no gol com todo respeito tá Cleiton não dá não viu Volosch se você for levar nesse gênero e o gatito companheiro empatou né vai dar tudo certo a leitura que eu faço do jogo é a seguinte o Botafogo vai fazer 1 a 0 o Bragantino vai vir todo pra cima do Botafogo e aí vai pá 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 cobrem olha ele não falou cravem cobrem tá gravado eu tô vendo o jogo aqui o time tava todo em cima perderam 2 gols levaram 1 agora nome do camarada é Depay conhece? é fez o gol do Atlético de Madrid já perto dos acréscimos tá 2 a 1 vai dar inter só pra encerrar botar uma pitadinha vocês acreditam que essa pessoa que eu conversei hoje me disse que estão tentando cavar pra volta do Luiz Castro eu encerro minha participação com essa informação é gente vamos ver como vai ser isso aí porque lá no Alná você parece que já já ele cai tá é mas haja dinheiro viu haja dinheiro e haja clima também né depois que ele fez enfim ô Volochi um abraço pra você meu cara amanhã a gente começa novamente aqui em O Tempo Esportes bom trabalho pra vocês todos aí saúde viu 4 a 1 pro Botafogo é o placar de Bruno Volochi gente vamos falar de Champions League o Léo Campos o Léo Gustavo já deu um pequeno spoiler esse jogo foi pra prorrogação né Léo perfeito já vai tomar o aplicativo aqui tá atrasadaço esse aplicativo do Léo um dia me deu uma dor de cabeça que tinha saído por quê? que tinha saído um gol do Manchester lá o Casemiro fez e não tinha pitado lá pro Léo ainda e eu falei não é possível o que eu tô vendo eu dei um F5 F5 tá lá o Casemiro troquei o tempo real tá lá o Casemiro mas enfim já estamos indo pro primeiro tempo da prorrogação Léo nesta vitória parcial aí do Atlético de Madrid 2 a 1 em cima da Inter primeiro jogo foi 1 a 0 né pro time de Milão por isso vamos ter aí prorrogação permanecendo esse resultado a diferença de um gol na vitória pro Atlético de Madrid vamos ter mais uma vez a decisão nos pênaltis assim como foi a classificação ontem do Arsenal né no outro jogo aí não já tivemos uma definição Borussia Dortmund depois do empate com 1 a 1 no primeiro jogo fez 2 a 0 pra cima do PSV Borussia avança pras quartas de final da Liga dos Campeões ô Rafa e pra fechar aí nesse rápido giro do futebol internacional hoje tivemos um jogo que foi suspenso da décima sétima rodada da Premier League por conta de uma parada cardíaca no zagueiro e capitão do Luton Town o Luker e hoje ele até retornou ao estádio o Luker está afastado do futebol né foi até uma segunda parada cardíaca que ele teve nesse jogo e o jogo foi suspenso lá no segundo tempo e ele voltou hoje ao estádio repleto de homenagens ele reencontrou os paramédicos inclusive que prestaram ali os primeiros socorros e foi até um jogo emocionante viu porque o Luton Town abriu 3 a 0 mas sofreu uma virada histórica do Bornemount e o jogo terminou por 4 a 3 foi válido portanto pela décima sétima rodada da competição nesse instante o Bornemount é o décimo terceiro colocado da Premier League somando 35 pontos o Luton Town está na zona de rebaixamento décimo oitavo com 21 viu Rafa e o time é fraco mas não é o pior da Premier League acredite que o Burnley e o Sheffield United conseguem ser piores que o Luton Town bom já vamos emendar aqui no giro final Léo Campos antes você quer falar do Cicobi pra gente por favor Léo vamos lá Léo afinal de contas no campo na vida financeira cooperar dá jogo aproveite no Cicobi uma seleção de produtos e serviços financeiros tem cartão maquininha crédito seguros investimentos e muito mais tudo com taxas mais justas e tarifas campeãs sem falar na parceria de equipe bem preparada e pronta para te atender e tem mais no Cicobi você é mais que cliente é dono por isso participa dos resultados da sua cooperativa além de cooperar com desenvolvimento econômico na sua comunidade saia do banco e venha para o Cicobi baixe o app Cicobi e abra sua conta saiba mais em cicobi.com.br barra campeonato mineiro Cicobi patrocinador oficial do campeonato mineiro qual o seu destaque final do cruzeiro Léo? o Rafa o Real Valadoli anunciou hoje que Josefer e Otávio eles finalizaram aquele intercâmbio aquela excursão de um mês saíram aqui do cruzeiro foram para o Real Valadoli o Josefer o volante o Otávio o goleiro já finalizaram portanto essa excursão teve uma despedida receberam ali alguns presentes e já estão retornando para o futebol brasileiro retornando para a toca da raposa 2 viu Rafa? é, vale a experiência foi rápido mas vale a experiência para a molecada do cruzeiro Léo um abraço para você até a próxima velho outro 657 o destaque final do Atlético com Frederico Teixeira nós vamos falar agora do time feminino do Atlético as Vingadoras tiveram anúncio de dois reforços a zagueira Tamires que estava no Grêmio e a meia-campista Kika Brandino que estava no São Paulo as duas jogadoras chegam para reforçar o grupo do Atlético às vésperas do Campeonato Brasileiro o Galo estreia na competição no próximo sábado às 16 horas diante do Fluminense no estádio Luso Brasileiro no Rio de Janeiro vamos torcer por uma boa campanha das Vingadoras na competição Rafa valeu Fred Teixeira e tem também o destaque final do Coelhão diga lá Edvaldo Miranda o Coelhãozinho Rafa está eliminado da Copa do Brasil Sub-17 perdeu para o Fluminense lá em Xerém pelo placar de 2x0 o jogador Marquinhos do Coelhãozinho foi expulso o que dificultou ainda mais a reação do time lembrando que foram dois jogos do jogo de ida o América perdeu pelo placar de 1x0 valeu Edvaldo Miranda 6h58 quem está faturando presente aqui na FM o tempo os ingressos para curtir o stand-up dos quatro amigos é o meu chará Rafael Neres de Carvalho Rafa fica de olho no seu WhatsApp promocional vai mandar os ingressos para você curtir os quatro amigos dia 17 lá no Arena Hall Lélio Gustavo não dá tempo para mais nada um abraço e até amanhã às onze no Barba até lá se Deus quiser vamos Inter ajuda aí Internacional não é possível é o que? fez gol? fez gol nada ele perdeu o gol feito agora? é no tempo normal misericórdia porque quando o senhor falou aquilo dele vieram criticar o senhor tudo bem viu Lélio eu estou do seu lado nessa aí valeu Lélio um abraço agradecendo também toda a equipe da técnica o Henrique Barbosa o pessoal ali na operação também do controle mestre na mesa na sequência tem o Tempo News segunda edição tchau tchau as notícias do seu time com a maior equipe de esportes de Minas o tempo